de agropecuária e agroindústria da terceira sessão legislativa ordinária da 19ª Legislatura. Registrar a presença do deputado Mauro Tramonte de forma virtual, deputado Elismar Prado e de forma presencial o deputado Gustavo Santana e o deputado José Reis. Muito obrigado pela presença de todos e estão presentes fisicamente. Doutor Albanês, que nos honra mais uma vez com a sua presença, doutor Albanês. Ana Carolina Mota, aqui representando a SEMAD, que é a Secretaria de Meio Ambiente. Eu já aproveito a oportunidade para que a senhora tome assento à nossa mesa de trabalho. Marcelo Fonseca, diretor-geral do Instituto Mineiro de Gestão das Águas, representando Marília Carvalho de Melo. Tadeu Carneiro da Silva, diretor da SEMIG, a quem eu convido para tomar assento a essa mesa. Doutor Carlos Alberto Balera, também convido para que tome assento à mesa dos trabalhos. Wagner Eduardo Ribeiro, vereador da Câmara Municipal de Perdizes, agradeço pela presença. Leonardo Romano, coordenador da Câmara Técnica Setorial da Agricultura, Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, CEAP. Cordélia Alves Rios, representando aqui o setor de produção da apicultura, do Rio Quebranzol, Araguari e seus afluentes. Quem também convido para tomar assento, tendo em vista que a senhora usará da palavra para definir as questões. Os demais, Marlon, presidente do Sindicato Rural de Santa Juliana. Valdemir Rabelo, presidente do Sindicato Rural de Perdizes. José Laô, presidente do Sindicato Rural de Araxá. Reginaldo Costa e Silva, ambientalista e coordenador do movimento SOS Represa e Afluentes. Juracia Aparecido Batista, diretor da Suprema Psicultura e Indústria de Pescados. Agradeço também a presença do Frederico Ozanã, assessor técnico especial dos Pequenos Animais, Marcelo de Deus Belo, superintendente de Expansão e Operação da Geração e Transmissão, Semig, Rafael Augusto Florini, gerente da Gestão Ambiental, Ivan Sérgio Carneiro, gerente de Planejamento Energético, Márcio Luiz Murta, Canguçu. Agradeço ainda, de forma virtual, o deputado Sávio de Souza Cruz, nosso líder. Muito obrigado, Sávio. A presidência, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-se aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater os impactos dos recursos hídricos na piscicultura, especialmente nos rios Quebranzol, Araguari e Afluentes. Não havendo correspondências recebidas, passo ao início da presente audiência. Solicito aos presentes que nós iremos colocar um vídeo, em torno de dois minutos, que é um vídeo que representa o que está acontecendo, o que está acontecendo no Quebranzol, no Araguari, e isso há aproximadamente quase 30 dias, que foi o que nós estivemos lá. Estivemos lá eu, doutor Valera e as lideranças da região, todos preocupados e muitos preocupados com a questão da piscicultura e da vazão da água do rio Araguari e do rio Quebranzol. Gostaria que a assessoria colocasse o vídeo. Gostaria que a assessoria colocasse o vídeo, em torno de dois minutos, Gostaria que a assessoria colocasse, E aí E aí Agradecemos também a presença Que acabou de forma Virtual, Florizol José de Souza, vereador da Câmara Municipal de Patrocínio Como vocês puderam Notar, como autor Do requerimento Em uma solicitação Da sociedade civil organizada Que busca a proteção Não só da piscicultura Mas da questão ambiental Dos rios Araguari, Quebranzol e Afluentes O que se pode ver Depois da nossa visita É uma morte Anunciada De aproximadamente 15 milhões De tilápias Um prejuízo De aproximadamente 120 milhões Para os piscicultores Além Dos danos ambientais Além Da cadeia produtiva Frigorífico Fábrica de ração Empregos Num momento Tão difícil Que vive O Brasil E principalmente Minas Gerais É a nossa região É Nós não podemos Dar o direito De perder Colocar Trabalhadores Nas ruas Sem emprego Se nós temos A chance De fazer alguma coisa O momento é este Aqui estão As pessoas Que podem nos ajudar A resolver o problema Que está acontecendo Naquela região Minas Gerais Tem outras partes Outros problemas De ordem De recursos Hídricos Mas Nós hoje Queremos tratar Especialmente Da questão Do quebranzol Da questão Do araguari Dos afluentes Além De ser uma coisa Que pode trazer Um dano Muito grande Ao meio ambiente Nós temos Que Os recursos Hídricos Tem algumas Prioridades Como abastecimento Público Tem outras Prioridades Como o ecossistema Matar a sede Dos animais Então nós temos Que usar Os recursos Hídricos De forma Organizada Para que todos Que tenham Direito Continuar Usando E essa reunião Tem por objetivo Encontrar Alternativas Para resolver Este problema Essa casa Casa do povo É uma casa Que Vez ou outra Problemas São aqui Colocados E problemas Aqui são resolvidos E hoje Como presidente Da comissão De água Indústria E água Pecuária Tem obrigação De ajudar A resolver Este problema E nós Iremos Fazer o possível E o presidente Da casa Já colocou A assembleia Legislativa De Minas Gerais A disposição Dos órgãos Para colaborar E resolver O problema Eu vou Estabelecer Alguns critérios Até para evitar Que nós ficamos Aqui o dia todo Aqueles que irão Usar a palavra Que já estão aqui Usarão a palavra Por dez minutos Quem não quiser Usar dez minutos Pode usar Por dois Por um Mas ele tem Até o limite De dez minutos E No final Nós abriremos Para alguns Questionamentos Não Para usar A palavra Mas para questionar Alguma dúvida Questionar Ou dar Uma sugestão De alternativa E no final As medidas Aqui tomadas Algumas Provavelmente Se tornarão Requerimentos Da comissão De água Indústria E água Pecuária Direcionada Aos órgãos E solicitação De resposta Dos mesmos Tá bom E para iniciar Eu gostaria De convidar Para usar Da palavra A engenheira Cordélia Rios Pessoa que está Acompanhando o movimento Desde o início Que tem estudado A questão E tem informações Importantes Para todos nós Cordélia Você tem a palavra Obrigada Obrigada deputado Eli Agradeço a todos Pela oportunidade De trazer Até vocês O nosso pedido De ajuda O nosso pedido De socorro Para que A represa De nova ponte Para que a vida Na represa De nova ponte Seja preservada Nós estamos Assistindo Há algum tempo Com muito Desespero Falar de máscara É triste Então temos assistido Há algum tempo O desespero Dos piscicultores Já aconteceu Que eles já Deslocaram Suas gaiolas Para os leitos Dos rios Como vocês devem Ter visto Nas imagens O lago Já baixou Mais de 30 metros Na sua No seu espelho D'água Então com isso As gaiolas Têm que ser Arrastadas Para os pontos Mais profundos E mesmo assim Com muito risco De acidentes E até porque Também com O nível Mais baixo Você corre risco De acidentes Com a invenção Térmica E a temperatura Aquecimento O crescimento De algas No leito E isso tudo Começa a disputar O oxigênio Com o peixe Então Isso é um problema Sério Nós sabemos Que essa represa Ela é muito Ela tem um valor Estratégico Inestimável Porque Ela está Na cabeceira De rios Importantes Que vão formar O Paranaíba E depois O Paraná Então a água Que sai dessa represa Ela foi construída Justamente para ser Um grande reservatório Ela tem Uma 443 quilômetros De quadrados De área O lago Quando É no seu nível Normal E depois E toda essa água É usada Não só para Represa Para gerar energia Na usina hidrelétrica De nova ponte Mas principalmente Para controlar O fluxo De água Na calha Do rio Paranaíba E rio Paraná Então se falta água Por exemplo Numa das Hidrelétricas Na frente É de lá Que sai a água Que vai Você imagina Essa Represa Está a 800 metros De altitude O espelho Da água E À medida Que ela vai Caindo Que ela vai Correndo Na calha Dos rios Paranaíba E Paraná Ela vai gerando Mais energia elétrica Então a gente sabe Que esse valor Inestimável Para a produção De energia elétrica Numa época De crise Como agora Isso tem sido Preponderante Só que Estão esquecendo O que está acontecendo Com a própria represa Então como disse Se a gente matar A nossa galinha Dos ovos de ouro Como é que vamos ficar E a gente Hoje O nível Já está em 12 Abaixo de 12% Que já é crítico A gente sabe Que não tem mais Para onde levar Essas gaiolas Porque já arrastaram Para onde podia Já estão no leito Dos rios E são Como disse o deputado Milhões Nós fizemos um levantamento De quantidade De gaiolas Que tem No rio Peixes em várias Como se diz Em vários Estágios de crescimento Que não dá Para retirar Então Com isso Se continuar Com a defluência De vazão Que tem Acontecido Até o final De meados De outubro Final de outubro Nós vamos estar Chegando no volume Morto E isso Com certeza Vai matar Todos Os peixes Que estão lá dentro Além dos peixes Nativos Que já está acontecendo Essa mortandade Nos afluentes Porque os afluentes Como eles estão Tendo uma Uma drenagem Muito grande Já está faltando oxigênio No rio Capivara O rio Santo Antônio Vocês viram Nas imagens aí Tem uma Imagem de gaiolas Em que os peixes Estão sendo Já morreram Justamente por falta De oxigênio Então Por isso Nós estamos Fazendo esse movimento Para mostrar Que a gente Tem que equilibrar Nós temos que Dividir o sacrifício E temos que Equilibrar as forças A CEMIG Informa Que realmente Não são os responsáveis Porque Eles não estão Tirando a água Ali só para gerar Energia em nova ponte Então Para controlar O fluxo Rio Na calha Do rio Paranaíbe Paraná Então Aí Dizem que Com a ONS Ao mesmo tempo O Estado Dá É o proprietário Do reservatório É ele que dá As licenças O IGAM Dá as licenças E o COPAM Para A criação de peixes Só que Se não tem água Como é que vamos criar? Então Quer dizer É uma responsabilidade Dividida E nós vamos ter que também Dividir o sacrifício Tá E Nós estamos pedindo Aproveitando Quer dizer Toda essa Essa crise É a hora de Conscientizar A população Conscientizar Nossas lideranças Conscientizar Para que A gente possa Recuperar Esse lago E não Cair novamente Nessa armadilha Que agora Nós temos que ter Uma ação urgente Que é Parar Estancar Essa vazão Tão grande Quer dizer Que a vazão Seja igual A que está entrando Que já é pouca Por quê? Tem também Toda a agricultura Irrigada na região Foi um crescimento Muito grande E isso A vazão Que está entrando Na represa Diminuiu Por quê? Tem várias tomadas De água Para irrigação Nos seus afluentes Então É mais uma força A ser equilibrada Então Nós estamos pedindo Primeiro Urgente Que essa Essa vazão De água Seja estancada Que a gente Faça Uma equação De tal forma Que Consiga Preservar O lago No nível Pelo menos O nível atual Que a gente está pedindo 12% Ele já baixou De 12% Os riscos São grandes Nós temos Exemplos No lago De Manso Que inclusive Lá Já foi projetado Para os múltiplos usos E lá Deu uma invenção Térmica E matou Todos os peixes Dos criatórios No lago Por quê? Está muito baixa A temperatura É muito baixo O nível Esfriou A água Inverteu E matou Os peixes Segundo Nós estamos pedindo Para que a gente Faça a revisão Da cota Mínima De operação Dessa represa Para a chamada Cota De múltiplos usos Ou seja Hoje a cota Dela é a cota De projeto Que foi De 1994 Em 775 E meio Metros Acima do nível Do mar Só que isso Foi projetado Para a represa Para a hidrelétrica Depois Todas essas atividades Em volta Foram desenvolvidas Então nós temos Que estabelecer Como já está acontecendo Em várias bacias Bacias do rio São Francisco De Furnas Recentemente Está inclusive Em processo judicial Ainda Para Estabelecer Essa cota De múltiplos usos Que ou seja Que tenha Um planejamento De uso Para Para os Piscicultores Para os Agricultores Para Abastecimento E energia elétrica E terceiro Não menos Importante Mas é uma Uma ação De mais De médio Curto e médio Prazo É a gente Implantar O programa Produtores de água Na região Toda a região Do Alto Paranaíba Eu sou testemunha Ali Vocês sabem É o bioma Cerrado E é uma Caixa d'água Realmente Dos Aquíferos Brasileiros Tanto que Essa água Da represa De nova ponte Vai ajudar Até o lago De Itaipu Gerar Energia elétrica E o lago De Itaipu Está em um nível Muito mais baixo Está 220 Então quer dizer Nós somos Realmente A caixa d'água Por isso que Esse lago É tão importante É tão estratégico E a gente Não pode Matar o lago Se ele chegar Nesse nível De 1% Ou nível morto Vai acabar Realmente Toda a fauna Já estamos Tendo problemas Também De incêndios De invasão O gado Atravessando Para você ver Antes as fronteiras Era o lago Agora o gado Já está atravessando Como diz Um produtor Lá Não Não respeitam A abertura Das comportas E o gado Também não respeita Os limites Então Isso tudo Já está acontecendo Então O que a gente Está pedindo É Vamos E isso Eu tenho certeza O Estado E o Legislativo Pode nos ajudar Muito De priorizar A implantação Desse programa De produtores De água Na região Todos esses municípios Do em volta No entorno Da represa São mais de São 20 municípios Que fazem parte Da bacia Do rio Araguari Mas que tem As cabeceiras Que onde tem As nascentes De todos os rios Que caem Que formam Esse lago Que vão Para o rio Araguari São uns 15 E os outros Estão Ajuzante Mas ou seja Todos eles Têm que ter Um programa De produtores De água Ou seja Vamos valorizar Para que a gente Não perca Mais ainda Hoje As nossas Nossas vazões São muito Muito baixas Porque os usos São intensos E a devastação Está acontecendo Então é isso Nós estamos aqui Justamente Para pedir isso Para facilitar Os caminhos Que vocês nos ajudem A facilitar Os caminhos Para resolver Essa equação Porque não Não está fácil Nós estamos sendo Como diz o pessoal Que reside ali As pisciculturas Estamos sendo O lado mais fraco A gente não tem Acesso A essas decisões Aí ficam as perguntas Que os produtores Os piscicultores Pediram que eu Trouxesse até vocês Bom Se realmente Chegar nesse nível De 1% Vai ter uma Mortandade geral Não só dos peixes Nativos Que já está acontecendo Nos efluentes Nos afluentes Porque está faltando oxigênio E vai acontecer Com esses 15 milhões De quilápia Que estão nos lagos E a pergunta é Como vamos retirar Isso de lá Quem será o responsável Os produtores Não vão ter mais Eles não vão ter mais Investimento Não vão ter mais recursos E aquilo ali Não pode se tornar Um cemitério de peixes Então é essa pergunta Que fica Quem é o responsável Quem será o responsável Por essa mortandade De peixes É isso Muito obrigada Eu que agradeço Cordélia Antes de passar a palavra A algum deputado Os colegas deputados Que quiserem usar Da mesma Eu gostaria de convidar Para tomar assento Aqui como representante Dos sindicatos rurais De toda aquela região O presidente O presidente que juntou-se As pessoas que preocupavam E que preocupam com essa questão Dos recursos Eu gostaria de convidar O Marlon Carneiro Araújo Para representar aqui A Laô Valdemir E os outros presidentes De sindicatos De toda a região Eu gostaria de Perguntar ao deputado Bosco Se ele Pretende usar Da palavra Sim Passa a palavra Ao deputado Bosco Bom dia A todos e a todas Lembrando Só um minutinho Que são dez minutos Viu deputado Será o suficiente Para as nossas Considerações iniciais Senhor presidente Quero aqui Inicialmente Cumprimentar a todos E a todas Aqui presentes A esta audiência E cumprimentar A todos os deputados Através do presidente Desta comissão Comissão de Agropecuária E Agroindústria Deputado Eli E saudar aqui Também Através Do doutor Carlos Valera Nosso coordenador Promotor de justiça Da nossa Região Do Triângulo Mineiro Alto Paranaíba Promotor que realmente Está sempre atento Sobretudo As questões Inerentes Ao meio ambiente Então é muito bom Caro Promotor Saber que o senhor Também Dentre várias outras Demandas Da nossa região O senhor Está sempre presente E sempre defendendo A sustentabilidade Do nosso Meio ambiente Obrigado pela presença Quero Saudar também Aqui O João Ricardo Subsecretário Aqui Representando aqui A senhora A secretária Ana Maria Valentini Também A Ana Carolina Representando Aqui nesse ato A nossa secretária De meio ambiente Marília Saudar também Aqui o Tadeu Carneiro da Silva Diretor da Semig Também presente Também presente E através do Do vereador Wagner Eduardo Que neste ato Aqui representa Não só O legislativo De perdiz A Câmara Municipal De perdiz Mas representa Também o nosso amigo Nosso parceiro Prefeito Prefeito Bergamasso E saudar também O Leonardo Romano Coordenador da Câmara Técnica O Marlon Carneiro Araújo Aqui Presidente do Sindicato dos Produtores Rurais De Santa Juliana E ao cumprimentá-lo Cumprimento também O meu amigo Valdemir Rabelo Presidente do Sindicato Rural De perdiz E através de você José Laura Eu quero saudar Todos os representantes Sindicatos Rurais E saudar de forma Muito especial Também Os produtores Os produtores rurais Também os nossos Representantes Da produção De piscicultura Também no lago De Nova Ponte As pessoas que Estão sofrendo muito Agora com relação Ao baixo nível Deste lago Bom presidente Eu quero aqui Inicialmente Também não poderia Deixar de Cumprimentar aqui De forma carinhosa O Reginaldo Costa E Silva Que sempre foi Um batalhador Lutador Por questão Dos nossos rios Ali De toda aquela região Mesmo antes de Mesmo antes de existir A represa Nova Ponte O Reginaldo sempre foi Um batalhador Na preservação Sobretudo Do nosso rio Capivara Muito obrigado Pela presença Bom quero dizer A todos e a todas Que Antes mesmo Desta audiência Aqui Aqui na capital Aqui em Belo Horizonte A gente tem Desempenhado Algumas ações Desde De contatos Aqui com a Semig E com o próprio Governador do estado Romeu Zema Que conhece Tão bem Como nós Aquela região E o lago De Nova Ponte E a importância Do lago De Nova Ponte Para toda As cidades Que São vizinhas Que estão ali As margens do lago Mas daquela Região toda Do Alto Paranaíba Do Triângulo Sul E o Triângulo Norte E tivemos Por último Até a convite Deputado Ali A convite Do Deputado José Vitor Nós tivemos Reunido Com o governador Já praticamente Há mais ou menos 15, 20 dias Nós tivemos A convite Então Do José Vitor E do Prefeito Roberto Bergamasso Participando De um encontro Com o governador Que aconteceu Na sede Da Codemig Cujo O assunto Também Era A pauta Também Era essa questão Do baixo índice Da represa Nova Ponte Pois bem Eu gostaria De dizer A todos E a todas Que não só Na condição De Deputado Estadual Mas sobretudo Como cidadão Daquela região Eu conheço Muito bem Aquela questão Do lago Desde o seu Princípio Quando ali Foi Desapropriado Todos os Familiares Que viviam Ali Em Nova Ponte Muitos que lá Nasceram Muitos que lá Escolheram Como só cidade Então ali Houve ali Um movimento Muito grande Naquela ocasião Desde a sua Desapropriação De toda a cidade E a construção Da nova cidade Nova Ponte A represa Nova Ponte Ela põe fim Uma história De muitas famílias Que por ali Viveram por muitos anos Ali Naquele leito Hoje Daquela represa E por outro lado A CEMIG Criou uma nova expectativa Construindo uma nova cidade Nova Ponte E essa expectativa Não foi tão somente Da população De Nova Ponte Mas de toda aquela região É de Perdiz De Santa Juliana De Araxá De toda aquela região Que está ali Que está ali no contexto Da Da represa de Nova Ponte E com isso Veio uma grande expectativa E a própria CEMIG Defendeu em todo o tempo De que aquela Aquela represa Que estava ali Sendo construída Ela iria ser útil Para gerar energia Cuja demanda É sempre crescente Ali na região Mas que também Aquela represa Traria um desenvolvimento Sócio-econômico Para a nossa região Que seja na área Do turismo Que seja na área Do entretenimento Do lazer E também Na produção De riquezas Para o promotor Valera Para toda aquela região E isso Foi criado Com tudo isso Foi criado O Valdemir Uma expectativa Muito grande Para todos nós E no princípio De tudo Isso chegou A acontecer Nós tínhamos ali Em Nova Ponte Em Perdiz Um turismo Pujante Onde toda a região Ali frequentavam Principalmente Aos finais de semana E lamentavelmente Já há muitos anos Isso não acontece mais Em virtude Da queda Do nível Daquela represa Daquele reservatório E ficou sempre A expectativa Caro Marcelo Sempre ficou a expectativa De que nós viríamos Aquela represa Regular Com seu nível Regular Para que o turismo Pudesse voltar E isso Lá se vão Anos e mais anos E até agora Nada disso aconteceu E pior agora Que Baixando ainda mais O seu nível Agora Impactou De uma forma Extremamente Extremamente negativa Causando Prejuízo Incalculáveis Aos produtores Que estão ali Atuando Na área Na área Na área de Psicultura Então realmente É um assunto É um assunto Extremamente Delicado Preocupante E que a gente Faz questão De poder abraçar Essa causa Juntamente com Aqueles que estão Desde o início Trabalhando para isso Acho que o momento Agora é de união Não cabe aqui Nenhuma vaidade E eu fico muito Tranquilo O cara Deputado De estar Me apresentando Como um dos Representando Daquela região Para Continuar Empunhando Essa bandeira Porque agora O momento É o de união De todos União política União do sindicato Dos produtores Rurais Dos prefeitos Dos vereadores Para que nós Possamos realmente Ver de volta Aquele lago Nosso Com seu nível Normalizado É competência Da CEMIG Da ANA Da ONC Não sei Independentemente Da responsabilidade De quem quer seja Nós precisamos De uma resposta Positiva Que traga Uma nova Perspectiva Para aquela Nossa região Que está sofrendo Muito com Essa baixa Do nível E eu gostaria Até No momento Apropriado Caro presidente De apresentar Aqui alguns Requerimentos Porque Quando houve A primeira baixa Primeira queda Do nível Desse Reservatório Houve um comentário E aí Com certeza Doutor Carlos Valera Deve ter ouvido Também na época Já há anos Atrás Olha Está acontecendo Uma queda Brusca No nível Dessa represa Porque existe Problemas técnicos Foi aventada A possibilidade Até de trincas No barramento E nós nunca Tivemos Uma informação Técnica Precisa Se realmente Isso existe Então este é um dos Requerimentos Que eu quero Aqui apresentar Para que seja Encaminhado A A Semig A todos Os Órgãos De regulação Federal Da geração De energia Para que nós Tenhamos Primeiro Essa informação Existe Alguma Questão Técnica Que não Seja Do nosso Conhecimento Com relação Aquele Lago Por isso Que houve Essa Baixa De nível E nunca Foi Mesmo Tendo Anos Anteriores Com muita Chuva Não é Exemplo Deste ano Mas nós Tivemos Doutor Carlos Em outros Anos Muita Chuva E que a Expectativa Nossa é que Fosse Recomposto Ali O nível Do lago E não Aconteceu Será Que existe Ou não Existe Alguma Questão Técnica Que impeça Que o Nível Do lago Seja Normalizado Então Esse é um Requerimento Caro Presidente Que eu já Quero deixar De pronto Aqui Através Dessa Comissão Para que Realmente A gente Possa Ter essa Resposta E que esse Requerimento Seja encaminhado Também Ao Operador Nacional Do sistema Que controla A vazão Das águas Também O sistema Integrado Nacional Que coordena A política De operação Das represas Então Fica aí Essa sugestão E no decorrer Desta audiência A gente Volta a falar E apresentar Novos Requerimentos Se forem Necessários Mas a princípio Presidente Eram as minhas Palavras E sobretudo O nosso empenho O nosso desejo De estarmos juntos Para buscar Uma solução Para o lago De Nova Ponte E para toda A nossa região Muito obrigado Obrigado Deputado Lembrá-lo Também Que eu recebi Um áudio Outro dia Deputado Em que dizia Que um dos problemas Da vazão Da água Era a questão Também De um canal Não sei Se na Ilha Solteira Em alguma No estado De São Paulo Que foi construído De forma Não adequada Que para Travessir Das balsas Existe a necessidade De dar vazão A água Da nossa região Para que possa Abastecer Essa questão Lá Também É um Um requerimento Que nós iremos Encostar No final E dizer Que Usando O critério Desta casa Nós vamos Passar a palavra Ao deputado Elismar Prado Que solicitou Até por ordem De chegada Foi o primeiro Que se apresentou Aqui na tela E solicitar Os demais Colegas Deputados Que estão De forma virtual Que quiserem Usar da palavra É Fazer a comunicação Para que nós possamos Chamá-lo Ok? Passa a palavra Ao deputado Elismar Prado Que está De forma virtual Você tem Dez minutos Deputado Bom dia Presidente Alegrilo Serei objetivo Inclusive Quero Dispensar Todos os Cumprimentos Só para Economia Processual Quero Cumprimentar O presidente A mesa Todos que estão Aí presencialmente Os presidentes De sindicato De maneira Muito especial E através dele Cumprimentar A todos Quero agradecer Muito O vereador Sargento Wagner De Perdizes Ele que me alertou Dessa questão Lá no princípio Me chamou Para o grupo SOS Represa Nova Fonte De mim colocando Na par das informações Enfim Um abraço Ao nosso parceiro Vereador Sargento Wagner Tão atuante Competente E para nós Sempre uma honra Atender as solicitações Do vereador Wagner E Enfim Presidente A situação É desesperadora De fato Já foi colocado Aí Mortandade De peixes Fechamento De empreendimentos Cursos D'águas Fechando Percentual Hoje Inclusive De Nova Ponte Da represa É de 11,98% Pode chegar A 1% Até o final De outubro São informações Do operador Nacional Do sistema Imagina Só 1% E o operador Nacional Do sistema É de fato Quem regula O nível Dos reservatórios Então Então o que nós Queremos saber Presidente De maneira Muito objetiva De todos os órgãos Envolvidos Responsáveis Quais são as ações Objetivas Concretas Para impedir Essa tragédia Para a gente poder Iniciar medidas De contenção Dessa tragédia Que eu já disse É desesperadora Impactos sociais Econômicos Fechamento De postos de trabalho Impacto Na flora Na fauna Que são devastados Toda a cadeia De produção De peixes Que envolve Os trigoríficos Produção De ração Medicamentos Enfim É toda uma cadeia Que impacta De maneira Muito grave Vários setores Da economia Fechamento De postos de trabalho Então realmente É muito sério Que impacta O meio ambiente E aí Presidente Uma questão Importante E a todos Todos os anos A gente escuta Dos especialistas Sobre a necessidade De medidas De prevenção Para a gente Conter Essas crises Todo ano Nós temos Uma crise hídrica No Brasil O que ocorre Agora na nossa região Ocorre em muitas Outras regiões De todo o país Mas nós percebemos Que tem Uma ausência De políticas E de ações Preventivas É claro Que algumas Crises E essa é Muito mais aguda E mais severa Do que outras Mas todo ano Nesse período Nós temos uma crise Depois Inicia-se O processo De chuvas Os reservatórios Os reservatórios Começam a se Recompor E aí Todos os órgãos Simplesmente Deixam de tomar As medidas Para evitar Para evitar Para evitar que novas Crises Venham ocorrer Nos próximos Períodos Então eu acho Que isso é muito grave Eu digo isso Presidente Todos Nós não Podemos admitir Que todos Todos os problemas Dessa crise Sejam atribuídos Aos fenômenos Da natureza Falta de chuvas É claro Que isso É um ponto Crucial Não há dúvida Porém O mais importante Nós sabemos Que Tem uma ausência Grave De falta De políticas Preventivas Que começam Lá de cima Com o Preador Nacional Sistema Inclusive Eu já escutei Vários especialistas Dizendo que Eles Sabiam Que se Avizinhava uma crise Muito grave No país Uma crise hídrica Muito grave Mas não foram tomadas Medidas A tempo No tempo certo Para diminuir Os impactos Quando a gente Chega agora No período Da seca Então Não se colocou Por exemplo A possibilidade De apagão No setor elétrico E todas E tudo que a gente Está vivendo agora Sempre colocaram De maneira Muito tranquila E estava Tudo sobre Sob o mais Absoluto controle A gente sabe Que não é verdade Então O que eu quero Aqui Simplesmente É deixar Essa reflexão E realmente Ao invés De colocar Toda a culpa Na mãe Na turpresa Perguntar Provocar Serei Apoiador De todos Os requerimentos Que chegarão À mesa Da comissão Para que a gente Possa fazer As cobranças Necessárias De quais As medidas Objetivas Para iniciar Realmente Ações Concretas Para que a gente Para que a gente Possa Reverter Na medida Do possível Essa tragédia Que eu já disse É desesperadora Quero dizer A todos Que contem Com minha solidariedade O meu apoio Seguirei aqui Acompanhando A reunião E todas Todas as ações Terão Meu total Apoio Presidente Elegrilo Bosco Sargento Vereador Wagner Muito obrigado Sargento Por trazer A nós Essa preocupação Também Toda a sua luta E Todos aí Envolvidos Nessa ação Que deve ser Uma ação Coletiva Também concordo Com as falas Anteriores O que está em jogo Aqui é o interesse Público Acima de tudo E não disputa Ideológica Nem política Ou partidária É uma questão Muito grave Que mexe Com vidas humanas Então repito Não podemos culpar 100% A mãe natureza Aqui existe Uma ausência Muito grave De planejamento E de políticas Públicas Espero que a gente Possa Que o Brasil Possa aprender Com essa lição Para que isso Não se repita Senão ano que vem A gente está aí Na mesma situação Passando o ano Subsequente Também Então é preciso Colocar um fim Nisso E tomar todas As medidas Devidas É isso Presidente Muito obrigado Que todos aí Possam contar Com o meu efetivo Apoio Obrigado Presidente Alegria Obrigado E depois E depois ele Foi baixando Foi baixando E cada ano Realmente É uma expectativa Porque chove Barbaridade Em determinados pontos Lá não consegue subir Você vai no Rio Grande A água A água A água chega Transbordar Mas o Rio De forma virtual De longe Acompanha E percebe A gravidade Para toda a região E para Minas Gerais A questão ambiental De toda aquela Nossa região Vale a pena Sentar E conversar Com o Reginaldo Costa e Silva É Quando ele Começa a falar Da questão ambiental Eu gostaria Reginaldo Você Que foi um dos Que me convidou Você A vice-prefeita Lucimar É Valdemir Rabelo Nos convidaram Para que Eu pudesse Comparecer Lá E Através disso Eu fiz o convite Ao promotor Doutor Carlos Valera Tendo em vista Não só a competência Mas a disposição De trabalhar Pela questão ambiental De toda a nossa região Reginaldo Você tem dez minutos Para expor As suas questões Eu vou Em virtude do tempo Que eu tenho Eu vou tentar Bem rápido Eu queria Cumprimentar Na pessoa Do deputado Ali E ao mesmo tempo Agradecer A oportunidade De nós estarmos Aqui E na pessoa Dele Eu cumprimento Todos os deputados Cumprimentar Aqui o doutor Carlos Valera Nosso guardião Nosso curador Do meio ambiente E nosso porto seguro Cumprimentar Aqui a todos A todos vocês O meio ambiente Nós temos Nós temos hoje Esse senhor E saber operar E saber operar Hoje com os recursos Que nós temos Tecnológicos Gente Essa represa Foi dimensionada Onze vezes a mais Da sua capacidade O que que está acontecendo? Não está tendo Uma operação Correta Dessa água Hoje nós temos Recursos Tecnológicos Que nos diz Se vai chover Se vai truvejar Gente Vamos unir Essa questão Tecnológica Ao que nós temos Dentro da represa É uma questão Matemática Governador Romeu Zema O senhor nomeou Esse pessoal Que está na Semig E eu quando Contrato alguém E ele não corresponde Eu demito E coloco Quem tem capacidade Para fazê-lo É um absurdo Nós temos Hoje Na represa Nós temos 15 milhões De tilápias 15 milhões E estimamos A fauna Nativa Em mais de 5 milhões São 20 milhões Diretores da Semig São 20 milhões Senhores deputados Aonde que nós vamos Colocar esses peixes Se eles morrerem Como é que nós vamos Fazer Já imaginou Nós já temos Uma pandemia Muito grande Já imaginou Quantas doenças Poderiam acontecer Chega de sacrificar O agronegócio Chega de sacrificar Os nossos produtores Chega de sacrificar Os nossos produtores Vamos tomar Alguma ação O meio ambiente Nós temos que agir De tal modo Que num dado momento A nossa fala Seja a nossa prática Vamos pecar Vamos pecar Vamos pecar Pela ação E não pela omissão Conforme o que a gente Está vendo Deputado Grilo Nós estamos aqui Para pedir socorro Pedir vocês Pedir o senhor Doutor Carlos Que nos socorra Nossa represa Está no TI Nossas nascentes Estão secando Por quê? Porque a Semiga Está matando Elas Nós tínhamos A mata ciliar Nós tínhamos Proteção Para as nossas Nascentes O que que acontece Hoje? A nascente Ela não tem Nenhuma proteção De mata ciliar Qualquer cidadão Que fizer o que a Semiga Está fazendo Com a represa Podem ter certeza Ele vai ter Uma prisão Perpétua Agora Pelo amor de Deus Gente A lei vale Para mim A lei vale Para o pescador Ela vale Para o produtor Por que que ela Não vale Para a Semiga Agora Eu quero deixar Aqui também Um recado Ao governador Zema Governador A represa É do estado De Minas Gerais Parem Pelo amor de Deus Que esse negócio De empurrar Para a ONS Empurrar a ONS Empurra para a Semiga Pelo amor de Deus Gente Vamos tomar Uma atitude Enquanto nós Estamos nesse Empurra Empurra Os piscicultores Estão desesperados Os produtores Estão desesperados Os rancheiros Não existe Mais turismo E aí eu pergunto Como é que fica A situação Dessas novas cidades Gente Nós temos A obrigação De cuidar Desse meio ambiente Deus nos deu De graça Meio ambiente É vida Gente O futuro E as gerações Futuras Vão nos cobrar Agora Eu imploro A vocês Vamos tomar Uma solução Vamos tomar Uma atitude O nosso Meio ambiente A gente não aguenta Mais A nossa represa Ela é reguladora De vazão Ela foi construída 11 vezes Acima da capacidade Que ela teria Para gerar energia E o que que está acontecendo A água não está Não está suprindo A nossa água aqui Vai parar lá em Taipu Agora eu convido Os senhores Deputados Que acompanhem O curso Dessa água Vejam as represas Abaixo É um desrespeito Conosco O que está sendo feito É como se eu pegasse Aqui o paletó Do doutor Valera E agasalhasse Eu e o Wagner Está errado Vamos repartir Isso aí Nós já estamos pagando Um preço muito alto Como é que nós vamos Repor isso aí Gente Precisam nos ajudar É a lei Nós não queremos Nada que não seja Dentro da lei Agora pelo amor de Deus Semig Nós queremos o que? Sustentabilidade É só isso Agora os rancheiros Eles plantam Eles cuidam Os piscicultores Nem se fala Os produtores rurais No sacrifício E o turismo Infelizmente Esse não existe mais Ou nós tomamos Uma atitude Ou Com certeza A vida útil Da represa Ela está comprometida Está comprometida Porque as nascentes Estão acabando É conforme Eu sempre falo Estão matando A galinha dos ovos de ouro Em vez de cuidar dela O que que está acontecendo? Vai chegar um momento Que As nascentes vão Parar de produzir água Porque da forma que está Não tem como E aí eu quero ver Como é que vocês vão fazer Para regular as vazões Abaixo Pelo amor de Deus Semig Vocês estão plantando Deserto E quem planta Deserto Cole Miséria Vamos tomar uma atitude Governador Nos ajude Pelo amor de Deus Assembleia Vocês são O nosso porto seguro E eu tenho certeza Que tudo que vocês Posicionar Doutor Carlos Irá Ajudar A nos defender Eu falo aqui Gente Em nome de todos Aqueles Que Que são sem voz Eu estou há mais de 40 anos Nessa área Antigamente Quando eu falava Alguma coisa A respeito do meio ambiente Esse cara é doido Agora hoje Sabe como é que eles nos chamam? Visionário Porque tudo que nós falamos Aconteceu E quando eu faço Essa colocação aqui É justamente Para que a Semig Venha Acorde Porque O lago A vida útil dele Já está comprometida Nós não podemos mudar o passado Mas nós podemos Com certeza Juntos Construir um futuro diferente E no que depender de nós Nós somos parceiro Volto a reprisar Nós não somos contra Produção Nós não somos contra A empresa ter seu lucro De forma nenhuma O que nós queremos É muito simples É sustentabilidade Nós queremos que a lei Seja respeitada Se o sitiante Tem que cuidar Da nascente Por que a Semig Não tem que cuidar Da nascente dela? É isso que nós queremos Nós queremos Igualdade Nós queremos Acima de tudo Responsabilidade Porque você já imaginou Que as gerações futuras Irão nos julgar E eu tenho certeza Que a partir Do dia de hoje A hora que ela olhar Para a Assembleia Estadual Vai ver Que os deputados Se posicionaram A hora que ela olhar Para o curador Do nosso meio ambiente Ela vai mostrar Que ele realmente Cumpriu na íntegra Para que Essa situação Fosse mudada O social Está perdendo Muito Gente O turismo Nem se fala Nós estamos Numa época De pandemia Onde Quem segurou Esse país Foi o agronegócio Então Ao encerrar aqui As minhas palavras Eu quero dizer Que no meio ambiente Nós temos que agir De tal modo Que num dado momento Nossa fala Seja A nossa prática Dizendo a vocês Que a mudança Do mundo melhor Ela não começa Nos outros não Ela tem que partir De cada um de nós Que estamos aqui Aí sim Nós vamos mudar O mundo Agora Eu sei que eu não Vou mudar o mundo Sozinho Mas eu vou fazer A minha parte E tenho certeza Que o doutor Carlos Fará dele E que essa assembleia Com certeza Vai posicionar Do lado Do cidadão E ao encerrar As minhas palavras Eu queria dizer Mais uma vez Quem semeia Deserto Cole miséria E nós não queremos Deserto não Nós queremos Que seja recuperado Que seja repensado Tudo isso Que está acontecendo Porque é um desrespeito Com o meio ambiente É um desrespeito Com todas As pessoas Que estão no entorno Dessas nove cidades E que Deus nos ajude E que Deus nos ajude E nos ilumine Para que nós possamos Deixar Um mundo melhor Para as próximas gerações Eu falo em nome Do sem voz Muito obrigado 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 Reginaldo Parabéns pela sua fala Uma demonstração clara Da indignação E da preocupação Com o setor produtivo Não só da piscicultura Mas também da agricultura Que fica naquela região E com as pessoas Muito obrigado Eu gostaria neste momento De convidar A tribuna Para usar a palavra O Juraci Juraci Aparecido Batista Que é um dos Dos diretores Do frigorífico suprema Que ficará extremamente prejudicado Se as coisas Não se modificarem E se resolver Juraci Bom dia a todos E a todas Gostaria de cumprimentar A mesa em nome Do presidente Elegrilo Nosso Promotor Carlos Valera Meu companheiro de viagem Vereador Florisvaldo Presidente da câmara De patrocínio Meu irmão Nicolas Que se faz Presente também De patrocínio Vou ser bem breve Presidente Como o Reginaldo Já disse Como muito bem Diz também O deputado Bosco Tem muitas perguntas Que a gente precisa saber Principalmente Quem está envolvido No setor produtivo Como eu Tenho um frigorífico A região Possui Seis frigoríficos Que são Abastecidos Pelo pescado Não só Da represa De nova ponte Mas também Com as do Do seus afluentes Que desce Rio Capim Branco 1 Capim Branco 2 Miranda E O medo Do frigorífico Hoje E da cadeia É a interrupção Do Do seu processo Se ele vai ter condição De continuar Se ele vai parar Se nós vamos colocar Centenas de colaboradores E na No desemprego Como a gente vê Que assola o país Em função Da pandemia Em função De De tudo que está Ocorrendo no país Nessa Briga política Que não leva a nada Então a gente Preocupa muito Com tudo que está Acontecendo no Rio Tem 11 anos Que eu trabalho Com Com tilápia Vamos dizer assim E Sempre é isso Represa sobe um pouco Abaixa muito Transtorno de De Levar tanque Para o meio Do rio Prejuízo Com a mortalidade De peixe Que isso ocorre Pela baixa Oxigenação É Que não Pelo Pelo Trabalho Que você tem O peixe Estresse De você estar Movimentando Essas gaiolas Então O Reginaldo Disse muito bem Quem vem Pagando a conta De tudo isso Sempre É o produtor rural O piscicultor O que eu considero Tão importante Quanto o O econômico Que é o Meio ambiente As nascentes Elas choram Realmente Elas tentam Brotar Elas tentam Jorrar água Mas não Consegue Não consegue Por que? É o homem Que está interferindo? É a natureza Que está interferindo? Talvez os dois Quero Também Colocar Aqui A preservação De Dessa Represa Que é Feita Pelos Rocheiros Pessoas Simples Da região Que tem A única Fonte De lazer É ir lá Pescar Seu pechinho Para comer Pescar Seu pechinho Maior E soltar Na represa Há uma represa Que o Lago Hoje Que tem Diversas Espécies De peixe Porque Realmente Conheço Muita gente Conheço A região Toda Quem vai Na represa No final De semana Preserva Pega Seu lixo Leva Na caçamba Lá Coloca Lá Prefeitura Vem Recolhe É Não vou Jogar Culpa De tudo Na CEMIG Mas a CEMIG Ela tem que olhar O que ela está fazendo Ela tem que ser Responsabilizada Pelos atos Que ela está fazendo Que ela está Provocando No meio ambiente E na cadeia Econômica Que é muito importante Como eu disse São seis Frigoríficos Cifados Na região Entre Uberlândia Nova Ponte Perdiz E Patrocínio Que gera Centenas De empregos Se não tivesse Pescado Mais nessa Região Aonde Que nós Vamos buscar Peixe Vamos ter Que paralisar Nossa atividade Existe Investimento Eu tenho Investimento Para pagar Todos Têm Investimento Para pagar Como é Que nós Vamos pagar Nossa conta Se amanhã Essa represa Chegar ao nível De 1% E os pescultores Prejuízo De 120 milhões Como que esse pessoal Vai voltar ao mercado Vai fazer o que Então Como o Reginaldo Diz Nós temos Que Estancar isso Agora De uma vez Por todas Não queremos Nada mais Do que Um Zé De direito Então Precisamos Sim Do apoio Dos deputados Do promotor Dos diretores Da CEMIG Para nos ajudar Nessa Nessa causa Que é importante Gera Gera recursos Financeiros Gera Empregos E O meio ambiente Como O Bosco Diz Eu não lembro Quem disse Mas assim Não é só a mãe natureza Que está provocando isso O homem está provocando isso Muito mais Que a natureza Tem chovido Eu tenho Acompanhada a chuva A gente É produtor rural Todo dia Vai lá e olha Choveu Olha quantos milímetros Choveu A média da chuva Na nossa região Ela está normal Não está abaixo Dos níveis De 20 anos atrás De forma alguma Pode Pode pesquisar Nossa Nossa chuva Está dentro Da regularidade Talvez ela está Num período Mais Mais estreito Ela Chovia De setembro A maio Agora ela está Realmente O ciclo da chuva Às vezes encurtando Um pouco Mas em precipitação Não mudou Em precipitação Nós temos aí Em torno de 1.400 1.600 milímetros Do ano Na nossa região Esse ano Sim Foi um pouco Abaixo Realmente Mas Eu acho Que dá Para Acho não Eu tenho certeza Que dá para Reverter essa situação Num curto Espaço de tempo Basta o empenho Da gente Da CEMIG Da OMS Do IGAM De todos Que estão envolvidos Na água Nós temos Condição De resolver Isso Muito rápido Política adequada Não deixar Vazar essa água Do jeito Na época Da chuva Do jeito Que vaza Na época Da chuva Não enche A represa Mais Por que Será que é Pelo questionamento Do deputado Será que a hidrelétrica Tem algum comprometimento Que nós não sabemos Acredito que não Uma hidrelétrica Foi construída Por Não sei quantos Engenheiros Quantos profissionais Jamais Poderia acontecer Alguma coisa De Desse tipo A gente sabe que não Muito obrigado Presidente Agradeço Juracy É Um dos legítimos Representantes Do setor Produtivo E que precisa Da piscicultura Para Desenvolver O seu trabalho Seus negócios E saudar Os seus compromissos Gostaria neste momento Antes de passar a palavra Para o próximo Orador De agradecer A presença Do Nicolas De Queiroz Elias Aqui representa Deputado Gleice Elias Estamos esperando Quem sabe Ela consiga Ainda entrar Durante a reunião Neste momento Eu concedo A palavra Aquele que eu Reputo Uma das pessoas Mais importantes E controladores Do meio ambiente Da região de Minas Gerais Doutor Doutor Carlos Valera Não é só Um ambientalista Ele não é Um promotor De justiça Que é Difícil De conversar Doutor Carlos Valera Além de fiscalizar De olhar De ser curador Do patrimônio público Ele atende Ele ouve Senta na mesa Com os produtores Que precisam Não só Da caneta Para fiscalizar Para autuar Mas também Para orientar E essa É a medida Que nós precisamos Nessas dificuldades Que nós Estamos vivendo Agradeço Meu amigo De muitos E muitos anos Trabalhamos juntos Combatendo a criminalidade Quando ele ainda Era promotor criminal E hoje Eu tenho a honra De recebê-lo aqui Nessa comissão Para falar Da questão ambiental Principalmente Desses setores Ali do Quebranzol Do Afluentes E do Araguari Porque No dia Em que eu recebi O convite E a preocupação Foi externada Pelos representantes Públicos Pela vice-prefeita Pelo prefeito Pelos vereadores De perdizes Eu fiz uma ligação Imediata Ao doutor Carlos Valera E nós saímos Bem de manhã Achei que Promotor Não levantava Tão cedo Viu doutor Mas E nós fomos Para o local Ver em loco Ver o que realmente Estava acontecendo E o doutor Carlos Valera Nos acompanhou De forma Muito espontânea E aqui Nós temos a oportunidade De ouvi-lo agora Deixa eu ter a palavra Doutor Carlos Bom dia a todos Na pessoa Do deputado Eli Andrade Eu queria Cumprimentar Todos os membros Dessa comissão E também Todos os parlamentares Desta Augusta Casa Então Recebam O meu sincero Cumprimento Bom De início Já Eu vou Publicizar Que em razão Da representação Feita pela Cordelia Rios Capitaneada pelo Sindicato Rural De Perdizes E outros interessados Nós instauramos Na coordenadoria Regional Obviamente Com autorização Dos promotores De Nova Ponte Perdizes E patrocínio Um procedimento De apoio Atividade Fim Que recebeu O número 0701 21 00 11 659 E também Está disponível No SEI Para quem tiver Interesse Através Do ID 19 16 23 61 00 76 457 Barra 2021 Traço 93 Então, ou seja Quem tiver Interesse Pode Acompanhar Qual é o estado Desse procedimento Hoje na Coordenadoria Regional Com base Nas informações Que foram Apresentadas Pela Cordelia Nós estamos Requisitando De todos Os atores Todos os Protagonistas Que tem Ligação Direta ou Indireta Com a Questão Explicações Que eu acho Que é O que nós Temos que Ter Nós só Conseguimos Resolver Problemas Quando nós Temos A justa Medida Do que São eles Então nós Requisitamos Do Operador Nacional Do Sistema Requisitamos Requisitamos Desculpem Da Agência Nacional De Águas Requisitamos Do IGAM Requisitamos Da SEMAD E requisitamos Salve Engano Também Da Supran Então Ou seja Nós Requisitamos Essas Informações Para saber Qual é O estado Da arte Com relação A essas Questões E lembrando Que se Houver Alguma Responsabilidade A ser Atribuída Ao ANS É um órgão Federal Nós já Também Tivemos A cautela De manter Um contato Com o Ministério Público Federal E aí A investigação Passará A ser Feita De forma Conjunta Entre o Ministério Público Estadual E o Ministério Público Federal Eu não quero Ser Professoral Aqui Mas é Preciso De vez em Quando Como diz Nelson Rodrigues Reafirmar O óbvio Vou me Apropriar Da fala Do deputado Elismar Vou me Apropriar Da fala Do Reginaldo Vou me Apropriar Da fala Do deputado Bosco E de tantos Outros Que se Antecederam Minha pessoa Da Cordélia E de várias Várias Pessoas Bom Nós temos uma Constituição Federal Essa Constituição Federal No artigo 225 Caput E ela é reproduzida Na nossa Constituição Estadual No artigo 214 Que o meio ambiente É uma obrigação De todos Absolutamente Absolutamente Todos Muito bem Com base Nessa premissa É E vendo A profusão De interesses Que nós Estamos presenciando Aqui nessa audiência Pública Primeiro ponto Deputado O senhor já fez A pronta correção Deputado Elí Nós não vamos Tratar só De psicultura Nós vamos Tratar De meio Ambiente Porque a geração De energia Também é importante A produção Do agro É importante Mas Preponderando Sobre as questões Econômicas Que isso Que a lei diz Preponderando Sobre as questões Econômicas Existem as questões De natureza ambiental Então não é possível Que se imprima A morte Não estou nem falando Da produção econômica Da tilápia De 5 milhões De espécies Da ictiofauna Silvestre Isso tem Tipicidade Penal Na lei 9.905 Barra 98 Especificamente No artigo 29 Então ou seja Para nós enfrentarmos Essa questão E eu gostei muito Da fala do Reginaldo Nós somos de união Porque não dá Numa situação De crise Imputar A responsabilidade Para o lado Do mais fraco É preciso Achar Esse ponto De equilíbrio A legislação Nos ampara A lei federal 9.433 1397 Que é a política nacional Dos recursos hídricos E a nossa lei estadual Feita por essa augusta Casa Que é a lei 13199 De 99 Dizem o seguinte A água É um bem De todos E o poder público Em todas as suas esferas Todas elas União Estado Municípios Devem assegurar Os útidos múltiplos Estou falando com o professor Da matéria aqui Que é o Marcelo Fonseca Que é o nosso diretor geral Do Instituto Mineiro De gestão Das águas Bom Então nós já temos Um instrumento normativo Para Iniciar Essa discussão Essa discussão E com base Nesses instrumentos Normativos Deputado Eli Deputado Bosco E os demais deputados Que nos ouvem Nós estamos Investigando Como eu disse Nós recepcionamos A representação Já expedimos As recomendações Mas nós temos Um prazo de lei Que é o prazo previsto Na lei federal 7347 Que eu tenho que fornecer A esses órgãos Que foram requisitados Um prazo razoável Para a resposta Dada a complexidade Nós assinalamos Um prazo De 30 dias Então nós queremos Crer que daqui A 15 ou 20 dias Essas informações Já aportem No procedimento E nós possamos Ter uma visão Mais clara Como eu disse Resvalando Interesses da União Nós vamos trazer Para a discussão Ministério Público Federal E qual é a nossa proposta? A nossa proposta É a aplicação Da regra da equidade Que todos Se submetam A um pequeno sacrifício Para que esse sacrifício Não inviabilize Esta Ou aquela Atividade E parece que é algo Bem factivo Porque também não podemos Quero crer eu Estou sendo Até prematuro No julgamento Não podemos Simplesmente falar assim Não Não sai mais água Do reservatório E compromete Todo O fornecimento De energia Para a região sudeste Aí nosso estado Vai ser réu De inúmeras ações Indenizatórias Porque Deixou De cumprir Eventuais Regras contratuais Então ou seja Nós temos que Que ter essa clareza Deputado Bosco Ter essa clareza De que nós precisamos Dividir Esse ônus E é um ônus E aqui eu vou Mais uma vez Me apropriar da fala Do deputado Elismar Por que que nós estamos Pagando? Nós estamos pagando A nossa omissão Na aplicação De políticas públicas Esse é um fato Que precisa ser dito Com todas as letras Porque se nós Não obstante Os lagos Voltarem aos seus Patamares De projeto Nós temos que continuar Com as ações De conservação E preservação Porque mais uma vez Aqui ó Falando Diante do especialista Que é o Marcelo Fonseca A água é a mesma Pessoal A água não aumenta Eu só trabalho Com dois fatores Qualidade e quantidade A quantidade é a mesma Eu só posso trabalhar Com qualidade E aí vem algumas ações Que eu acho Que essa casa Deve ser a mola Propulsora de discussão Com o governo As propostas Que nós podemos fazer Vamos lembrar Só algumas aqui Por exemplo Nós temos o PRA Que já foi até editado Um decreto Do governador Romeu Zema Nós precisamos Operacionalizar Esse programa De recuperação ambiental Para que serve Esse programa O deputado Raul Belém Justamente Para recuperar Espaços protegidos E todo mundo Sabe aqui Que plantar árvore É uma excelente forma De fazer reservação De água Outra coisa Quando essas hidrelétricas Foram projetadas Salve engano A UHL Nova Ponte Entrou em operação Em 1998 Me corrija o pessoal Da SEMIGA Mas salve engano É isso Nós tínhamos Um cenário Tecnológico Hoje A ciência A geossciência A geostatística Uma série De situações Avançaram Avançaram Entre Araguaria Que é a 12234 Das mudanças climáticas Como foi bem dito Aqui pelo representante Dos frigoríficos De Tilápia Ora A chuva está a mesma Mas ela mudou Seu comportamento Então se eu não tiver Estrutura de reservação Eu vou deixar Essa água E estou indo embora É preciso que Essa água Fique na bacia Outro ponto Isso a gente tem feito Ali na região E tem sido muito exitoso Infelizmente E aqui não é nenhuma Crítica a respeito Até porque A mudança legislativa Foi referendada Pelo Supremo Tribunal Federal É que com a alteração Do Código Florestal Em 2012 Federal E em 2013 Por esta casa Nós não temos mais A PP nos reservatórios Que começaram a operar Antes de 2001 Nós estamos convencendo Alguns municípios Já convencemos Uberaba Já convencemos Uberlândia Já convencemos Indianópolis Já convencemos Nova Ponte A criar uma área de proteção Nesses reservatórios Que está variando De 30 a 100 metros Depende da disponibilidade Do prefeito Ou da prefeita Então assim Nós temos uma Quantidade enorme De profusões E mas para deixar Todos Vamos dizer assim Confortáveis Tão logo chegue As respostas Como eu disse Eu sou obrigado A dar No processo administrativo Essa possibilidade De se manifestarem Inclusive a SEMIG Está sendo requisitada Para isso E depois Nós vamos analisar E traçar as novas estratégias Posso dizer o seguinte Da nossa parte É uma questão Prioritária Não só porque Foi trazida a nós Pelo nosso deputado Lá por Uberaba Que é o deputado Eli Grilo Mas é porque Eu conheço a região Trabalho na região Há 17 anos E sei O quanto isso Compromete Aquela região Então eu tenho certeza Que a união De todos Nós vamos conseguir Cheguer a bom termo E eu aqui Louvo mais uma vez Deputado Eli Grilo Essa vossa iniciativa De provocar Essa audiência pública Muito obrigado a todos Obrigado doutor Valera Lembrando que Nos termos do artigo Terceiro da lei 13.199 de 99 A questão da bacia hidrográfica Do Rio Araguari Deverá observar Dentre outros princípios O direito de acesso De todos aos recursos hídricos Com prioridade Para o abastecimento público E a manutenção Do ecossistema Isso está Como base lá Dentro do artigo Que regulamenta A questão do uso E distribuição das águas Para o uso da palavra Eu convido agora Tadeu Carneiro da Silva Representando aqui A CEMIG Bom dia a todos e a todas Cumprimentar Presidente da comissão Deputado Eli Grilo Deputado Bosco O doutor Carlos Alberto Valera Promotor de Justiça Ana Carolina Pazolo Subsecretário Subsecretário de Desenvolvimento Sustentável A engenheira Cordélia Rios Produtora Rural E o senhor Marlon Araújo Que é o presidente Do Sindicato Rural de Santa Juliana E também a todos Que estão aqui presentes E que nos acompanham De alguma forma Essa audiência Bom, primeiro Eu gostaria de deixar claro Aqui até Fazer referência Ao que o senhor Reginaldo Silva Colocou A CEMIG É solidária E não há dois lados Aqui Aqui há um lado só A CEMIG Está sendo sim Prejudicada Pela condição Que hoje O reservatório Ele existe E Eu quero também Me dirigir aqui Promotor E parabenizá-lo Pela sua fala Porque de fato A CEMIG É uma vítima Nós não estamos Nos vitimizando A CEMIG Tem feito Todas as ações Possíveis Junto A ONS Que é o Operador Nacional Do Sistema A ANEL O IGAM A ANA No sentido De poder flexibilizar E o uso Do nosso reservatório Não só de nova ponte Mas de Emborcação também Para que todos saibam A vazão afluente Que é a água Que chega até o reservatório É a menor Em toda a história É a menor Que está chegando lá Então O que a CEMIG Tem de Como a CEMIG Pode controlar isso A gente não controla Outro ponto Que eu queria destacar Aqui senhoras E senhoras A questão Da gestão Sobre o nosso reservatório De fato O Operador Nacional Do Sistema Ele faz a gestão Não só do nosso reservatório Mas de todos os reservatórios No Brasil Grandes reservatórios Para que possa Atender A demanda De energia Então O que eu faço Aqui Um apelo Primeiro Há necessidade Sim De políticas públicas Para que a gente Possa fazer A preservação Das nascentes Eu sou do sul De Minas Natural de Itaiandu Nascente do Rio Verde Desci o Rio de Boia Eu vi aquele rio Cheio E hoje Eu passo lá Vou visitar meus pais Eu vejo o rio Morrendo Porque as nascentes Não estão sendo De fato Preservadas E aonde a CEMIG Ela pode ser Ela não pode ser Responsabilizada Por isso Nenhum dos lugares Onde ela tem reservatórios Mas ela Não está refutando A sim Contribuir Isso nós vamos Contribuir De qualquer forma Inclusive A licença de operação Da usina Ela define Algumas condicionantes Ambientais Essa licença Todas as condicionantes Elas foram Atendidas Nós estamos em processo De renovação Da licença Lá de Nova Ponte Aonde novas condicionantes Deverão ser Acrescidas E com certeza Nós faremos O atendimento A todas elas Dentro do plano Estabelecido Deputado Bosco Eu gostaria De me dirigir Ao senhor Quanto ao questionamento Colocado Quanto às condições técnicas Da barragem Posso lhe garantir Que não há nada Nenhum problema Inclusive Os dados De todas As nossas barragens São disponíveis No site Da ANEL Onde há Inspeções Regulares Das barragens E a barragem Em especial De Nova Ponte Ela se encontra Em condição Normal Então A operação Dessa barragem Nós fazemos Frequentemente Inspeções De segurança Nós temos Todos os relatórios Inclusive Nós somos Obrigados A apresentar Isso para a agência E nós temos Uma área Especial Para fazer A gestão De todas As nossas Barragens A CEMIG Ela está Na vanguarda Do setor Elétrico Nacional Quanto a isso Então Nós ficamos Muito Tranquilos Caso venha A ser requisitada A apresentação Dessa documentação Para a gente Não tem problema Algum A gente pode Demonstrar Inclusive A lei De segurança De barragens Que era Antiga 12.334 De 2010 Ela foi alterada Agora em 2020 Para 14.066 Muito em virtude Do que ocorreu Aqui em Minas Com as barragens De rejeitos Onde Todas as barragens Foram abarcadas Numa mesma condição E falo Em nome da CEMIG De todo o setor Nós fomos Muito prejudicados Porque As barragens Das hidrelétricas Elas não podem De forma alguma Serem comparadas Com as barragens De rejeitos São tecnologias É completamente Diferente Inclusive A ANEL Está trabalhando Em conjunto Com a BRAG Que é a Associação Brasileira Das Empresas Geradoras de Energia Para regulamentar Essa nova lei Porque Ela está trazendo Um ônus Muito grande Para todas as empresas Eu queria também Dirigir ao deputado Osmar Que ele Ele colocou A questão Sobre o volume útil Eu queria Apresentar aqui Qual que é O conceito Do volume O volume útil Do reservatório É aquele volume É a lâmina d'água Que ela pode ser utilizada Para a geração De energia Ou seja As turbinas Elas são projetadas Para operar Dentro de faixas Operativas A faixa operativa O que que é É a diferença Entre o nível Da água No reservatório E na saída Da máquina Esse reservatório Quando se diz Que ele pode chegar A um Ou até zero Quer dizer Que a água No reservatório Pode chegar Até o nível mínimo Aonde aquelas máquinas Foram projetadas Para operar Não quer dizer Que o reservatório Ele será 100% Esvaziado Então gostaria De colocar isso aqui Quanto Deputado Ali A questão Do transporte De carga Na hidrovia Tietê Paraná Ela foi paralisada No dia 27 do 8 Em consequência Também Para tentar Preservar A água Na Serpresa Já foi uma ação Implementada Tem notícias aí Falando Dos impactos Disso Ou seja O impacto Está ocorrendo Em toda a cadeia Quanto a Queria colocar aqui Quanto a questão Novamente Me dirigi aqui Ao Reginaldo E nesse momento Eu me dirijo A todos os Secultores Nós somos solidários Como eu disse aqui O que a Semig Está fazendo Para poder auxiliá-los Nós fizemos agora Um mapeamento digital De todos Os nossos reservatórios O que significa isso? Nós conhecemos Cada ponto Do reservatório Qual é A profundidade A distância Esse material É um material Que é público A gente pode Compartilhar com vocês No sentido De orientar A melhor Colocar Posicionar Os tanques E com isso Evitar De fato A mortandade Da ectofauna Lá nos reservatórios Então senhores Assim Colocando mais uma vez Alguns números Aqui Para ficar claro Hoje Nova Ponte Nosso volume útil Está em 11,9% Ou seja Como eu disse Ele está 11,9% De todo O volume Que poderia ser Turbinado Novamente Como o promotor Colocou Infelizmente A gente não pode Simplesmente Parar de passar A água Dentro da turbina Primeiro Porque a gente Causaria um impacto Ambiental Ajuçante Muito grande Isso Nós poderíamos Ser responsabilizados A CEMIG Não é quem Despacha A máquina Apesar de a gente Ter o pessoal lá Tem que ter um conceito Muito forte Senhoras e senhoras Que é o seguinte O ONS Ele Que comanda Todo o sistema Hoje Todos sabem Que nós estamos Passando por um Processo de estiagem Esse processo de estiagem É um processo Que está Causando um dano A todo o Brasil Ainda que as fontes Renováveis de energia Tenham Estão fazendo Parte do nosso processo Hoje Eólica Com mais de 15 gigas Instalado A solar Com cerca de 10 gigas Elas são fontes Complementares O que significa isso? Que elas não tem Capacidade de armazenamento Então A política Energética Ela tinha que ser alterada De tal forma Que as termoelétricas Elas fossem despachadas De uma forma antecipada Para que a água Dos reservatórios Pudesse ser preservada E a complementação Fosse feita Com as energias alternativas Que é a solar E a eólica Então Isso tudo A gente está trabalhando De uma forma Junto ao poder concedente Junto à agência nacional De energia elétrica Junto ao INS De forma Fomentar Essas Essas novas fontes A CEMIG Nós temos aqui Hoje Uma meta Bastante Promissora Isso Para o nosso estado Em Aumentar Nossa capacidade De geração Em cerca de 1 giga Nos próximos anos E onde Onde nós vamos fazer Essa instalação Principalmente Aqui em Minas Do uso Do recurso solar Vamos usar Os nossos reservatórios Para colocar Usinas solares Flutuantes Ou seja Nós vamos minimizar Os impactos ambientais A alternativa que nós estamos De alguma forma Preservar Nós estamos aqui A oportunidade de colocar Lembrar Lembrar É claro Tem muitos lagos Aí que Que tem sido Prejudicados Mas Como disse o deputado Bosco Como eu Acompanho E todos nós Aqui que vivemos Naquela região Sabe Que aquela Barragem Nunca mais Subiu Nunca mais Foi até o nível Que ela era Pode chover Nas cabeceiras Pode chover Em todos os lugares Que ela não sobe Então Isso precisa Dar uma explicação Até porque O deputado Bosco Colocou uma questão Aqui que a gente Já ouviu Mas eu Eu sempre até Entendi que fosse Folclore Essa questão Da Condição técnica Não elaborada Nas condições ideais Mas A gente fica Preocupado Porque nunca mais Subiu Quem trafega Naquela região Valdemir Reginaldo Wagner Alaor Todo mundo sabe Que ela nunca mais Ganhou Aquelas Aquele nível Que ela sempre Teve lá No começo A gente Precisa saber Por que motivo Não acontece isso Bom Eu passo a palavra Agora A A representante A representante Da Da SEMAD A Ana Carolina Da Moata Bom dia A todos E todas Em nome Do presidente Deputado Eli Eu cumprimento Todas as autoridades Aqui presentes Em nome Do doutor Carlos Valera Eu cumprimento O ministério Público Nosso sempre Parceiro Em várias ações Em nome Dos senhores Reginaldo E Juraci Eu cumprimento A toda a sociedade Civil E a todos Os empreendedores Aqui Representados E agradeço A todos Pelas falas Que me antecederam O estado De Minas Gerais De uma forma Ampla Tem uma Grande preocupação Com desenvolvimento Sustentável E desenvolvimento Sustentável Nada mais é Do que o equilíbrio A conexão Entre economia E meio ambiente E esse é o nosso Mote de atuação Então Significa dizer Que os empreendimentos Sempre são buscados Para regularização Ambiental Ou seja Licenciamento Ambiental E quando nós falamos De licenciamento Ambiental Nós falamos Também Na análise Dos estudos Dos documentos Das declarações Postas Nos processos Sejam eles Os simplificados Ou os convencionais No caso Da piscicultura Tanto o simplificado Quanto o convencional Dependendo do porte Do empreendimento Eles são aplicados E para cada Porte Existe uma regra Própria Mas não significa Dizer Que não hajam Estudos Não hajam Análises Não hajam Um processo Extremamente Atento Dentro do que é Técnico E dentro do que A legislação Nos determina Seguir Nossos Analistas Eles buscam As melhores Qualidades E por isso Todos eles São extremamente Qualificados Em sua grande Maioria Nós temos Também Mestres E doutores E cada vez Mais buscam Conhecimento Para melhor Atender a sociedade Como um todo Porque afinal de contas A princípio Meio ambiente Mas todos São Olhados Pela secretaria De meio ambiente E nesse ponto Não só A minha Subsecretaria Que hoje Ocupo Mas também As demais Subsecretarias Então nós temos Um controle Muito grande Com a fiscalização Nós temos Um controle Com relação Ao licenciamento Propriamente dito Acompanhamento De condicionantes E aí Dessas condicionantes Tanto Da SEMIG Como empreendedora Como dos Psicultores Cada qual No grau Dos seus Empreendimentos Mas sempre Extremamente Acompanhados E também As questões De educação Ambiental Não se pode Ignorar O fato Que a educação Ambiental Também tem sido Uma grande Preocupação Da secretaria Para que a gente Consiga fazer Com que Nascentes Mananciais Matas ciliares Sejam preservados Por todos Como o próprio Doutor Valera Disse O meio ambiente É de todos É responsabilidade De todos E estamos todos Do mesmo lado Que é preservá-lo Para as futuras gerações O princípio básico Do direito ambiental E além disso Infelizmente Não representado Hoje Mas o IEF Também faz O cuidado E o zelo Pelas questões De vegetação Que também Impactam diretamente Nos resultados Hídricos Aqui discutidos Então Então uma tranquilidade Que nós Queríamos trazer É que Os licenciamentos Ambientais Eles são Extremamente Cautelosos Feitos Com muita Seriedade E responsabilidade Visando Equilibrar As duas Pontas E nesse caso As pontas Envolvidas Além do meio ambiente Dos recursos Hídricos São O empreendedor Semig E os empreendedores Psicultores Além Dos pescadores Amadores Como bem colocado Também Sendo Lazer Uma qualidade De vida E é isso Que nós buscamos Que as regras Sejam cumpridas Que as condicionantes Sejam cumpridas Que o meio ambiente Seja preservado E que nós Possamos fazer Um controle Cada vez mais adequado Buscando Tecnologia Melhoria Naquilo Que a gente pode Aprimorar Para a qualidade Ambiental Nesse sentido Como bem Bem posto Pelo representante Dessa amigo Tiago Eu gostei De saber Tiago Dessa Desse trabalho Que vocês estão Fazendo digital E como nós Fazemos um acompanhamento Mensal Do licenciamento Dos empreendimentos Da Semig Depois vou querer Conversar melhor E entender Como a Semig Também pode ajudar O SISEMA Com esses dados E informações Que são de extrema relevância É importante Colocar público E Nas duas pontas Né Então Nesse Nesse sentido A gente tem Buscado sim Dados de base Estudos Nós temos Feito muito Trabalho Com Entidades Acadêmicas Faculdades Alunos Sempre na busca Das melhores soluções E nos preocupa E nos preocupa sim Não somente O fato Das questões Hídricas Que aí Realmente É uma preocupação Acima de tudo Não se pode conviver Com a situação Que nós estamos Hoje em dia Mas também Com a sobrevivência Dos empreendimentos De modo que Não só Eles sejam Mantidos Mas como também O meio ambiente Seja mantido De uma forma segura De uma forma eficaz E o que hoje Acontece É que A própria Mortandade De peixes Acaba impactando Na qualidade Dos recursos Hídricos E com isso Também É prejuízo Na quantidade De água Disponível É um trabalho Que funciona Quase que em cadeia Então Por isso As condicionantes Também envolvem Ração Retirada De peixes Mortos Enfim A liberação De efluentes Para que tudo isso Faça com que Esses corpos Hídricos Tenham alguma Melhoria E com isso Eles não sejam Perdidos Também Por fatores Outros Que não só A eventual Escassez De chuvas Ou outros Fatores Que podem Impactar Na diminuição Dos recursos Hídricos E com isso A Secretaria De Meio Ambiente Agradece A participação De extrema valia De extrema importância Que estejamos Juntos E próximos Para que possamos Achar cada vez Mais soluções E com certeza Vamos sair daqui Com deveres De casa E com uma análise Muito mais firme Dos próximos passos Que nós vamos Seguir Cada oportunidade Que nós temos De debate E que valorizamos Demais O diálogo É um dos nossos Pontos de atenção Então cada vez Que temos oportunidade Do diálogo Trazemos informações Mas saímos Com muito mais Saímos com muito mais Responsabilidade E com deveres De casa Novos Para seguirmos E é esse O nosso objetivo Agradeço Agradeço a todos Coloco a Secretaria De Meio Ambiente A disposição Infelizmente A secretária Não pôde estar presente Por motivos anteriores Mas ela Cumprimenta A todos E também Se coloca A disposição Através das equipes Da secretaria Muito obrigada Obrigado Ana Carolina Agradecer A presença De forma virtual Da deputada Gleice Elias E antes de passar A palavra Ao Marcelo Fonseca Que aqui representa O IGAM Instituto Mineiro Eu gostaria De indagar A deputada Se ela gostaria De usar A palavra Representando A nossa Querida Patrocínio Em toda aquela Região Deputada Gleice Elias Com certeza Com certeza Muito obrigada Deputado Eli Grilo Uma alegria Muito grande De poder Participar Dessa audiência Que com certeza Veio no momento Oportuno No qual nós estamos Realmente buscando Uma solução E não tem Uma forma melhor Do que achar Essa solução Quando a gente Consegue colocar Numa mesa Todos os players Para que a gente Realmente possa Ouvir todos os lados E conseguir criar Essa política pública Que é o nosso papel Quero saudar também O deputado Bosco Que vejo aí Ao seu lado Nosso Correligionário Do Avante Também O deputado Raul Belém O nosso promotor Que está aí O doutor Marcos Valera Esse homem dinâmico Que realmente Tem ajudado muito A gente A solucionar situações Que realmente A gente precisa Dessa conciliação E o papel Do Ministério Público É muito importante Para que a gente Possa achar Essa solução juntos Cumprimentar Todos os empresários Todos os empresários Produtores rurais Os presidentes De sindicatos Também Que se fazem presentes Vereadores Da nossa região E dizer Que nós estamos aqui Para somar forças Já tem um tempo Acho que Mais de 30 dias Que nós estamos Nessa discussão Aqui em Brasília Junto a Ana Junto a ONS Para que nós pudéssemos Fazer uma audiência Para que nós Buscássemos Vocês me desculpem Vocês me desculpem Que como eu estou fazendo Aqui pelo Zoom As ligações entram E aí a gente tem Uma dificuldade muito grande Que as pessoas ligam Mais de uma vez E às vezes Não aguardam A gente retornar Mas vamos lá A gente tem buscado Há mais de 30 dias Um diálogo Com a Ana Com a ONS Já estive Conversando pessoalmente Com o nosso diretor-geral O doutor Luiz Carlos Siochi E buscando Nessa construção Da gente poder buscar O mais rápido possível Uma solução Para a nossa Sociedade Que vive Desse Múltiplo uso Das águas E a gente Na verdade Tem discutido muito Porque aqui A Ana Alega E aí é muito importante A fala que a gente vai ter Do nosso próximo Do nosso Próximo Representante Do IGAM Porque a Ana Alegou Que não poderia Conversar conosco Porque o Rio É um Rio estadual E quem é responsável É o IGAM E nós precisamos Então buscar Esse diálogo Com o IGAM Que bom que o IGAM Está aí presente Para que a gente Possa ouvi-lo Que bom também Que a secretária De meio ambiente A Marília Mandou uma representante Que eu também ouvi A fala dela E que é uma pessoa Que eu tenho Uma amizade A secretária Marília E um respeito Muito grande Porque é uma pessoa Da conciliação Do diálogo Que é muito importante A gente trazer ela Para esse debate também Para que a gente possa Achar essa solução juntos E nesses diálogos Aqui em Brasília A gente Na verdade Chegou a uma conclusão Que realmente A gente precisa Dar as mãos Para que a gente Possa vencer Essa crise hídrica juntos Infelizmente A maior crise Que a gente vive Dos últimos 91 anos A gente percebe Que E vivencia Uma Uma dificuldade Muito grande Não só Dos nossos produtores Mas também Dos empreendedores Do turismo Dos nossos Hotéis Que vivem Dessa atividade E a gente Na verdade Entende Que essa discussão Ela precisa ser feita Hoje Precisa ser feita Semana que vem Precisa ser feita O mais breve possível Para que a gente Possa achar Uma solução Rápida Aqui em Brasília É importante A gente só ressaltar Porque como a gente Está falando De um rio estadual E de órgãos estaduais A gente vai precisar Muito Deputado Alegria Realmente Da ajuda Sua Do Bosco E do Raul Para que a gente Possa fazer Essa discussão Em loco E a minha ajuda Aqui em Brasília Vocês já sabem Que vocês têm Mas eu não sei Se vocês acompanharam Mas na noite De ontem O ministro De Minas e Energia Bento Fez uso Em rede Em rede nacional Dizendo Que infelizmente A gente está passando Por essa crise A pior crise Hídrica Dos últimos 91 anos Que o ministério Está atento A isso E que nós temos Algumas ações Para somar Juntamente com os estados E qual que foi A divulgação Que ele fez ontem Nós lançamos ontem Um programa voluntário De redução De consumo Que aí Eu quero que agradecer A participação Do Tiago E ao mesmo tempo Representando a Semig E chamar ele Para essa grande Divulgação Desse programa Porque nós vamos Precisar realmente Chamar os nossos Cidadãos de bens Os nossos cidadãos De Minas Gerais Para somar conosco Nessa grande Força-tarefa Para a gente vencer Essa crise Que nós estamos vivendo Por quê? Porque cada um de nós Vai ter um papel Fundamental Para a gente poder Ter uma solução Num curto E médio Longo espaço De tempo Ajudando os nossos Produtores Da piscicultura Terem um pouco Mais de esperança Nessa questão Dessa cota mínima Das águas Nesse programa Voluntário Que eu acho Que é importante Eu ressaltar Aqui para vocês Que o Ministério De Minas e Energia Juntamente com a Nael Fizeram E que está valendo A partir de hoje Dia 1º de setembro Todas as residências Que economizarem Mais de 10% Da energia Eles terão Bônus De 50 reais Na sua conta De energia Para cada 100 kilowatts hora Economizado Ou seja É um programa Para incentivar Aos nossos cidadãos Todos nós Que estamos entendendo Que realmente Nós estamos vivendo Um momento delicado Para que a gente possa Dar nossa contribuição Também Então ou seja É a sociedade civil É os órgãos estaduais O nosso parlamento mineiro Assembleia Legislativa Que eu quero Parabenizar vocês Pela participação E a realização Dessa audiência É a Câmara Federal Representando aqui O governo federal Eu como vice-líder A ONS A Ana também Como agência E aí Eles falam por si Mas eu trazendo aqui A informação Que a Ana Não participa Diretamente Dessa discussão Por ser um rio estadual A gente vai precisar Cada um de nós Fazermos a nossa parte Para que a gente Possa solucionar E dar aos nossos produtores Principalmente Aos nossos empresários Do turismo É a oportunidade Da gente ter Essa cota mínima Garantida Gostaria eu De estar aqui lutando E falando para vocês De uma cota máxima Porque é o que O nosso cidadão merece Mas infelizmente Devido a toda Essa situação Que nós vivemos hoje Infelizmente Não é uma realidade Que a gente pode Ter esperança Para os próximos meses Que é a nossa luta aqui E aí eu quero avocar O nosso promotor Doutor Marcos Valera Para que ele Nos ajude Que aí a gente entende Que o poder judiciário Tem outras ferramentas Para que eles possam Também somar Juntamente com o nosso Trabalho do poder legislativo Para que a gente Tenha a oportunidade De atender Os nossos produtores Da região Que estão sofrendo Com toda essa crise Hídrica Vendo seus peixes Infelizmente morrendo E é claro Que tem a questão ambiental Que foi aí relatada Que a gente sabe também Que é um reflexo Que é um ciclo Mas que a gente Precisa achar uma solução Então aqui Deputado Alegria O nosso presidente Da comissão de hoje Dessa audiência pública Eu quero me colocar À disposição Todas segundas e sextas Eu faço atendimento Em Belo Horizonte E eu gostaria Que a próxima reunião Nós pudéssemos Que a próxima reunião Pudesse ser marcada Por uma data De segunda Ou sexta Para que eu pudesse Estar presente Pessoalmente Para participar Juntamente com vocês Dessa discussão Junto ao IGAM Junto à Secretaria De Meio Ambiente Junto a todos os órgãos Para que a gente Possa achar Essa solução Mesmo que seja Momentânea Para os nossos produtores Nós precisamos Realmente dar Uma solução Imediata Para que a gente Tenha oportunidade E aí a CEMIG É primordial Nessa discussão E a gente sabe Que ela está sempre Sensível A nos ajudar Agora com o recurso Depois da venda Da light E a reorganização A gente sabe Que agora eles Têm recursos Para poderem Nos ajudar Nessas soluções A gente sabe Que é nessa Força-tarefa E é dessa forma De mãos dadas Que a gente vai Poder ajudar Os nossos produtores A encontrar Essa solução Eu não poderia Deixar De ressaltar Aqui também Antes de finalizar A participação Do meu irmão Que atendeu Ao meu pedido Nicolas Elias De participar Dessa reunião Conosco Nessa manhã Pessoalmente Aí na Assembleia Então quero agradecer Nicolas Por você estar Me representando Ouvindo A todos Para trazer Essa demanda Para a gente Às vezes De forma mais Definitiva Para que a gente Possa somar forças E aqui em Brasília Eu já vou colocar À disposição O doutor Luiz Carlos Da ONS Colocou à disposição Para nos receber A semana que vem Ele estará Pessoalmente Em Brasília Ele fica No Rio de Janeiro Ele não fica Em Brasília Ele esteve aqui Semana passada Estará aqui A semana que vem E nós podemos Colocar como encaminhamento Aqui Deputado Elegrilo A oportunidade De falar com ele De forma Presencial Em Brasília Aí o doutor Marco Valera Está convidado A nossa representante Também E a nossa secretária De meio ambiente Houve problema Na comunicação Quando a deputada Conseguir retornar Para finalizar A sua fala Nesse momento Eu gostaria De chamar Marcelo Marcelo da Fonseca Aqui representando O IGAM E dizer que A ONS Foi convidada A ANA Também foi convidada A participar Dessa reunião E Pela fala Da deputada Gleice Elias Esses dois Esses dois órgãos Jogaram A responsabilidade Em cima Do IGAM E de Minas Gerais Então Eu sou muito Averso A reuniões Que Falam 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 Discutem E não chega A um denominador Final Não chega A uma decisão E os Psicultores O meio ambiente Os produtores Os empresários Do setor Da cadeia Produtiva Esperam Ansiosos Por uma Resposta Mesmo que Não seja 100% Daquilo que É necessário E que precisa Mas uma Resposta Que possa Ajudá-los E colocá-los Para dormir Num travesseiro Com tranquilidade Sem o medo De perder Todo o seu patrimônio Todo o seu investimento Marcelo Bom dia a todos Bom dia deputado Deputado Eli Presidente Agradecer a oportunidade De poder falar um pouco Aqui sobre essa situação Que envolve Aqui Nós estamos tratando De um reservatório Específico Mas nós estamos aí Com uma situação Crítica Em todo o estado Houve Nesse último Período chuvoso Uma redução Do volume de chuvas E isso traz Consequências Em todos Os nossos Corpos hídricos Especialmente Do reservatório De nova ponte E todos Os que estão Dentro da bacia Do Paraná Nós temos Hoje Uma situação Específica Uma declaração De escassez Hídrica Que foi Emitida pela ANA Mas que envolve Toda a bacia E isso traz Uma série De consequências O estado De Minas Juntamente Com todos Os estados Que compõem A bacia do Paraná Integra Um grupo De assessoramento Para as definições De como Deve ser A gestão Desses reservatórios Nós não temos De uma forma geral Autonomia Em algumas decisões Porque isso está Hoje Sobre a responsabilidade De uma Câmara Técnica Que foi instituída No âmbito Do Ministério De Minas e Energia Que define As regras De operação Dos reservatórios Nós Desde o primeiro Momento Que nós participamos Dessa Câmara Nós fomos Ouvidos Nós defendemos O óbvio Que é a manutenção Dos nossos Reservatórios Nossos reservatórios São reservatórios De cabeceira Então portanto São estratégicos Para todo o sistema Elétrico E Discordamos Desse Depressionamento Que está ocorrendo Nesses reservatórios Falando aqui De Nova Ponte Mas é o mesmo Caso de Furnas E outros Nós entendemos Que esses reservatórios Devem ser Preservados Para Uma situação Que a gente não sabe Qual vai ser o dia De amanhã Todo o sistema Elétrico Ele está Se planejando Esperando Que tem Um período Chuvoso Excelente E a gente Não tem Essa garantia Essas medidas Que estão Sendo tomadas Pela ONES O Ministério De Minas e Energia Já começam A demonstrar Isso Eles já estão Acendendo Um sinal De alerta Que a gente Pode ter Uma situação Ainda mais crítica No próximo ano Então é importante Sim Essa reservação O Estado Ele é responsável Tanto pelo licenciamento Da usina Quanto também Da outorga De utilização E a gente tem Possibilidade De fazer Esses ajustes No entanto A gente está limitado Também pela Regra de operação Do reservatório A regra de operação Do reservatório Hoje Ele permite Como o Tadeu Colocou Chegar A utilizar Todo o seu Reservatório Todo o seu Volume útil E essa definição De cotas mínimas Ainda não foi Objeto De discussão Acredito Que isso vai ser A partir de agora Em função Dessa situação Hídrica Que nós estamos Vivenciando É constante Nos nossos processos De licenciamento Mas hoje Ainda não há Uma definição Específica Sobre cotas mínimas Ou seja A ONS A CEMIG Que opera o reservatório Tem a autorização Para utilizar Toda a água Que está armazenada No reservatório Uma discussão Que ainda assim Podemos avançar De uma forma geral Quando a gente fala De gestão De recursos hídricos Como foi levantado Aqui pelos que Me antecederam Pelo deputado Que citou O dispositivo Da nossa Política estadual Nós temos A obrigação Sim De garantir Os usos Múltiplos Das águas No Estado Isso é feito De uma forma Tentar falar Menos técnico Possível Para a interpretação Nós utilizamos Uma vazão De referência O que é Essa vazão De referência É o mínimo De água Que nós esperamos Que vai ter Nos corpos hídricos Do Estado E com base Nessa referência Nós distribuímos A água Nós temos Autorização A depender Da região Do Estado Para outorgar 50% Dessa água Ou 30% E o restante Seja o 70% Seja o 50% Restante Tem como objetivo Garantir As condições Ecológicas Do meio Então a gente Só tem Uma limitação Para outorgar Nós chamamos De vazão Outorgável E essa vazão Ela é distribuída Para todos os usos Na bacia Então a gente Sim Prima Pela garantia Dos usos Múltiplos Utilizando Esse mecanismo Então o IGAN Faz essa gestão Utilizando Essa vazão É a Q710 Então a gente Outorga Até o limite Tanto é Que nós já Temos Em todo o Estado Uma série De regiões Onde eu já Não tenho Mais disponibilidade Hídrica Isso é Preocupante Preocupante Porque são regiões Onde eu tenho Uma grande Concentração De uso Quando eu Olho por exemplo A própria região Lá do Alto Paranaíba Nós temos Muitas áreas De conflito O Noroeste De Minas E a gente Precisa pensar Em ações De médio E longo prazo Nós precisamos Trabalhar Com a revitalização De nossas bacias Para dar Continuidade Às nossas Atividades Econômicas E também A manutenção Do meio ambiente A gente vê Uma Degradação Em grande Parte Do nosso Território Que precisa Ser retomada O doutor Carlos Eduardo Aqui colocou Carlos Valera Falando da Questão Do PRA É um dos Instrumentos Que a gente Precisa Para recuperar As nossas Áreas E além Disso Desculpa O Estado Pensando Nessa Tendo Tendo Essa visão Estratégica Da importância De trabalhar A revitalização Das nossas Bacias Construiu Um programa Estratégico Denominado Somos Todos Água É uma Conjunção De ação De todo Governo Para fazer Essas ações De recuperação Das nossas Bacias E um grande Instrumento Que vem Desse plano É o Plano Mineiro De Segurança Hídrica Um convênio Que nós Assinamos Com o Ministério De Desenvolvimento Regional Que tem o Objetivo De fazer Um grande Diagnóstico Das áreas Prioritárias Para a Reptilização No Estado Com base Em critérios Técnicos Definindo Exatamente Onde Precisa Ter as Intervenções Não só A intervenção De revegetação Mas também Saneamento Não adianta Eu ter água Em quantidade E não ter a Qualidade Para a sua Utilização Infraestrutura Nós estamos Vivendo Essa mudança Do ciclo Hidrológico Com concentração De chuvas Em períodos Menores Então é importante Nós termos Infraestrutura Tanto de reservação Dessa água Como de Adutoras Para levar a água Onde ela Precisa ser Utilizada Então esse Programa Ele vem Com essa Com essa Definição De onde nós Precisamos Intervir E também Uma Já definindo Quais são As intervenções Necessárias Com projetos Executivos Para ajudar Na definição Das prioridades Hoje nós temos Uma série De ações Que acontecem Em todo o estado Mas dispersas Nós precisamos Concentrar Em regiões De recarga Áreas estratégicas Para a conservação Da biodiversidade De forma A otimizar Os resultados Enfim É basicamente Isso E colocar O IGAM Juntamente Com todo o SISEMA À disposição Para a gente Avançar Nessa discussão Uma solução De curto prazo Mas mais do que De curto prazo Pensar em soluções De médio e longo prazo Para evitar Que novos problemas Como esse Aconteçam Obrigado Obrigado Marcelo Aproveitando A fala De vossa excelência Aproveitando Da fala Da deputada Gleice E Uma informação Que nós temos De que O Rio Araguari Possui 191 metros De queda Não se encontra Em situação Crítica De escassez Hídrica Hídrica E de Restrição Do uso Conforme Anexo Boletim De acompanhamento Hidrológico De 26 de 8 de 2021 Elaborado Pelo IGAM Nós vamos Elaborar Um Requerimento Dessa comissão Solicitando A vossa excelência E a direção Do IGAM Tendo em vista De que a ANA E a ONS Joga a responsabilidade Parcialmente Nas mãos Do IGAM De que Haja uma comunicação A esses dois setores De que O nível Da água Não dá mais Para baixar Que mantenha Neste nível Até que Consiga novamente Buscar As chuvas Para que ele Possa subir Em off Conversando Com Com o Tadeu Que aqui Representa Semig Que se o IGAM Fizer Essa comunicação Mostrando A esses institutos Nacionais Esses órgãos De representação Nacional De que a água Deve ser mantida Pelo menos No estágio De 12% E hoje Está lá Em 11.89 Se manter Daquele jeito Eu acho que Os produtores Vão suportar Essa carga E é isso Que nós pedimos O requerimento Será Destinado Ao IGAM Endereçado Ao IGAM E nós solicitamos Não só eu E o deputado Bosco Mas todos Os produtores Toda a região Que está sendo Afetada Não só Pela morte Da piscicultura Mas também Pela morte Do meio ambiente Que as águas Sejam mantidas Pelo menos Naquele patamar Que dá Para ser tolerado Nós iremos Formular E nós esperamos Uma resposta Positiva Dentro daquilo Que eu comentei Marcelo Coisa mais chata Do mundo É você fazer reunião Participar de reunião E o que ficou definido Que vai fazer outra reunião Nós precisamos parar Com essas coisas E aqui na comissão Nós vamos trabalhar De forma Unida Unidos Não só o corpo Dessa casa Como aqui estamos Como Deputado Zé Reis Como deputado Elismar Prado Sábio Souza Cruz Mauro Tramonte Que participaram Da reunião Como presidente Dessa casa A mesa diretora De que as nossas reuniões Sejam objetivas E tenha resultado prático Não adianta Nós ficarmos Sem solução E diante daquilo Que nós ouvimos A solução Hoje Seria este caminho E é o que nós vamos pedir Ao IGAM Para que nós possamos Dar uma resposta Positiva A essas pessoas Que deslocaram Nós temos na ponta Dessa mesa O presidente Do sindicato rural De Santa Juliana Que assinou Inúmeros requerimentos Presidente Do sindicato rural De Perdizes Valdemir Rabelo Malo Araújo E O Alaor Companheiro Lá de Araxá Batalhador Do sistema produtivo E já foi dito aqui Que é o sistema produtivo Que é o setor Que tem segurado A balança comercial Deste país Que tem conseguido Manter um PIB Para não deixar O país quebrar Nós sabemos De tudo isso E nós precisamos De uma resposta Muito positiva Nesse sentido Eu passo a palavra A João Ricardo Doutor Albanês Prazer muito grande Sempre tê-lo aqui E aqui ele Ele representa A Secretaria Da Agricultura Pecuária E Abastecimento Bom, inicialmente Quero aqui Cumprimentar O deputado Elegrino Parabenizar Por trazer Um tema De extrema Relevância Para Essa casa Casa do povo Para discutir Essa crise Hídrica Que estamos Enfrentando Não só Em Minas Mas como No país Cumprimentar Aqui A todos Os presentes Os produtores E É interessante Quando a gente Vai ficando No final Nós até Temos a vantagem De Ouvir todas As falas E Perceber Que todos Nós De diferentes Áreas Os Psicultores Os empresários Ministério Público A colega Ana Da Secretaria Da Agricultura Do Meio Ambiente O Marcelo Os deputados A CEMIG Todos Nós Com Razões Muito Fortes E com Todos Nós Acreditando Que Estamos Vivenciando Um momento De dificuldade Mas Me parece Que essa Dificuldade Essa Crise Ela tem Sido Anunciada E me parece E o Marcelo Até traz Para nós Que essa Crise Não é momentânea Essa Crise Ela Sinaliza De continuidade Para o próximo Rano Então Nesse Momento Eu acho Que é um Desafio Que todos Nós Trazemos Aqui Pontos Relevantes Para uma Mudança E essa Mudança Ela se Faz Necessária Porque não Adianta Nós Cada um Dentro da Sua Visão Acreditar Que tem A verdade A verdade Suprema E nós Precisamos Avançar Porque Os modelos De produção E a minha Geração Ela não Pensava Na visão Do todo Do meio Ambiente E nós Precisamos A passar A olhar O todo É difícil É um modelo Que nós temos Que aprender A vivenciar E a agricultura No caso No caso aqui A secretária Ana Maria Pediu que nós Estivéssemos aqui Junto com o Frederico O Leonardo Que é o nosso Presidente Da Câmara De Aquicultura Mostrar que Na agricultura Se faz É com água A piscicultura Se nós Pegarmos lá A tilápia Mais de 70% É água Do seu corpo Então A vida A nossa vida Depende Da água E nós Precisamos É mudar O nosso Referencial Não é fácil Mas nós Temos que buscar Esses Novos modelos De produção E aqui É sugerido Não é só Fazer o licenciamento É Incorporar As medidas Que tem que ser Adotadas Para que A produção Tenha uma produção Equilibrada Com o meio ambiente Desculpe Não é Um discurso Aqui É profético Mas Eu vejo Que o Deputado Eli Caminhando Em alternativas Que esta Casa Ela tem a Responsabilidade E com todos Nós É de definirmos Políticas Políticas Para termos Um Estado Que é Referência Em termos De política Ambiental E olha só Que me Preocupa Que as mudanças Que estão Ocorrendo Elas são No país São No mundo A bacia Do Do Paraná Está sendo Afetada E nós Aqui Vamos ter Impactos Significativos O Rio Grande Também Então nós Precisamos Refletir Como pensar A partir De agora Toda a sociedade Não só De Minas Que vai Arcar Com uma Responsabilidade Para que Todos os Brasileiros Possam Ter a Energia Mas como Olharmos como Um país De Políticas Para fazermos Diferencia Diferente a partir De hoje É um grande Desafio E nós estamos Aqui para ajudar Vocês a Construir Nessa nova Perspectiva Que nós temos Que trabalhar Muito obrigado Deputado Eu que agradeço Eu Gostaria Nesse momento De registrar A presença Deputado Orgal Andrada E Oferecer A ele A oportunidade De fazer A sua manifestação Deputado Deputado Orgal Liberar O seu microfone Perfeito O senhor está me ouvindo Senhor presidente Perfeitamente Dogal Gostaria de cumprimentar O senhor Senhor presidente Estender os cumprimentos A todos os demais Presentes Os telespectadores Da TV Assembleia Todos que estão aí Participando Desse momento Tão importante Senhor presidente Eu queria dizer Que Essa audiência pública Ela é essencial Para a gente tratar Desse assunto Tão importante Que dentro de Várias preocupações Vários prejuízos Causados ao meio ambiente Eu quero citar O com os Psicultores Que hoje Estão representados Pelo meu amigo Marlon Araújo Que é presidente Dos sindicatos Produtores Rurais Santa Juliana Também pela senhora Cordélia Alves Que é engenheira química Produtora rural Estão presentes Nessa reunião Quero deixar também Senhor presidente Claro O meu total apoio Para a solução Desse problema Nós estamos enfrentando Na região Onde já encaminhei Para o governo Um pedido de apoio Eu tenho certeza Da sensibilidade Do governo Dos demais Entitos públicos Diante da gravidade Do que está ocorrendo E senhor presidente Eu tenho certeza Que juntos Nós vamos De alguma forma Chegar a uma solução Com a união de todos E nós vamos conseguir Defender O nosso recurso hídrico Então senhor presidente É muito breve A minha fala Só quero dizer Que os senhores Podem contar comigo E com os desdobramentos Da audiência pública Eu tenho certeza Que a gente vai Chegar a uma solução Então contem comigo Contem com o meu mandato Estou à disposição É um prazer muito grande Poder participar aqui Com os senhores Dessa reunião Senhor presidente Muito obrigado Obrigado deputado Dorgal É sempre um prazer É ouvir a sua manifestação Gostaria de Neste momento Convidar Para uso da palavra O Leonardo Romano Da Câmara Técnica Da Secretaria Leonardo é do Conselho Estadual de Política Agrícola É importante Importante É a sua fala Por entender E por saber que Você pertence A política de piscicultura Do Estado de Minas Gerais Muito bem Bom dia a todos Através do deputado Eli Eu cumprimento A todos os presentes Eu sou psicultor Na represa De Três Marias No município De Felicilândia E coordenador Da Câmara Técnica De Agricultura Que faz a ligação Entre os produtores Os empreendedores Com os entes Públicos E eu gostaria De iniciar Dizendo o seguinte Eu sou membro Também do Conselho Estadual de Recursos Hídricos E do Comitê Da Bacia De São Francisco Uma coisa Que a gente percebe É que a atividade De agricultura Especialmente A piscicultura É uma atividade Que ainda É pouco reconhecida Na atividade Econômica Então quando a gente Fala hoje De suinocultura De bovinicultura Agricultura São segmentos Consolidados No mercado E a piscicultura Ainda é uma atividade Recente Eu já tive a oportunidade Nesses Conselhos Nesses órgãos Dos quais eu participo De perceber Como que as pessoas Ainda veem a piscicultura Ou como um hobby Ou como atividade Acessória E não como atividade Profissional Que gera renda Gera emprego E que muitas vezes É a única opção Para as pessoas Que estão Nas áreas Próximas As represas Além da questão Do turismo Também Que Vem junto Então Eu acho Muito importante Deputado Essa iniciativa De trazer Esse assunto Porque Da mesma forma Que no Triângulo Está acontecendo isso Nós temos Situação semelhante Em Furnas Nós temos Em Três Marias Então Toda atividade De piscicultura Em Minas Gerais É afetada Por essa situação Isso aí Traz uma insegurança Muito grande Foi dito Aqui hoje Que Minas Gerais É a caixa D'água Do Brasil Só que Nós temos O maior potencial Tanto em termos De volume De água Quanto de condições Climáticas Para sermos Maiores produtores De tilápia Em tanto Rede do Brasil Hoje Infelizmente A gente pega Estados como Paraná Santa Catarina Tem uma produção Muito maior Do que Minas Gerais Então E a gente Percebe Justamente isso A falta De regras A falta De segurança Para que A atividade Possa Ser Exercida Na sua plenitude Que é uma atividade De alto investimento Então Essa Essa questão Da água A gente Discute muito isso Quando se fala Em uso Múltiplo Da água No passado Recente Não se falava Em agricultura Ninguém lembrava Mas tem gente Que tem um tanque Rede Que precisa De um nível De profundidade De uma renovação Então Eu acho Muito oportuno Muito importante E olhando Para a frente Deixando Retrovisor Deixando de olhar Para o retrovisor Vamos ver Que a gente Tem um Parabrisa Grande aí Eu acho Que essa Iniciativa É muito importante Para definir O seguinte O promotor Falou da questão Do equilíbrio Dos usos Então Há espaço Para todos A questão É definir Os níveis Mínimos Para que A atividade De agricultura Seja contemplada Também No rol Das atividades Exercidas Dentro dos Reservatórios Então A gente Ouve falar Furnas Cedeu água Porque tem A rodovia Do Tietê Até o Tadeu Fez um comentário Sobre isso aí Mas a gente Sabe que Historicamente Isso aconteceu Então a caixa D'água Do Brasil Está sendo Penalizada Por necessidade De outros No caso De Três Marias Eu acompanho Lá no Comitê Da Bacia Se a gente Deixar Eles levam Água toda Para Sobradinho Para Itaparica No caso Do Triângulo Vai lá Para a Ilha Grande Para a Ilha Solteira E lá A Ilha Solteira Hoje é o principal Polo de Psicultura O pessoal Está muito mais seguro Do que é nosso Aqui em Minas Gerais Então Eu acho Fundamental Deputado Essa iniciativa E que a gente Precisa Estabelecer Regras Parâmetros Para que tenhamos Segurança Eu imagino A situação Dos companheiros Do Triângulo Imagino O investimento Que fizeram Essa insegurança O risco De perder Tudo o que foi feito E aí Um comprometimento Completo Da atividade Então Era esse O meu registro Nós Da Câmara Técnica A gente tem Um apoio Muito grande Da CEAPA A gente tem Um relacionamento Muito bom Com o pessoal Da CEMAD Também Que sempre Nos apoia Então É muito importante Que a Assembleia E a Comissão De Agropecuária E Indústria Nos apoiem Nessa luta E nós estamos Aí à disposição Para somar Viu Deputado Muito obrigado Eu que agradeço E muito Feliz E satisfeito Com a sua fala Ficou muito Claro Que nós Produzimos A água Que o nosso Estado Tem o manancial Mas nós Estamos dando vazão A essa água Muito mais Para sustentar A piscicultura Lá da Ilha Solteira Principalmente Nós não queremos Afogar É O Estado De São Paulo Os nossos Criadores E psicultores Daquela região Mas nós Precisamos Conforme aquilo Que eu disse Depois da fala Sua aqui Eu fiquei Muito mais Aliviado Porque o que eu Tenho assistido São produtores São pecuaristas São Psicultores São empresários Do setor De frigorífico Dormindo Com o travesseiro De pedra Nos últimos tempos E nós Não podemos Deixar isso Por isso Nós formulamos Um requerimento Ao IGAM Solicitando Que o IGAM Informe Aos órgãos Nacionais De que Não existe Mais possibilidade De baixar O nível Do que está Nós não podemos Matar Os nossos Produtores Como foi dito Pelo Reginaldo Nós podemos Deixar o paletó Para tampar O frio Do próximo Enquanto o nosso Semelhante Aqui de dentro Da nossa casa Está sofrendo Com o frio Então Essa reunião Já me deu Um alívio E eu acredito Que já deu Uma importância Muito grande Marcelo Porque Com toda certeza Sabedor Da preocupação Do governador Que realmente Tem demonstrado Uma preocupação Muito grande Com todo o setor Produtivo Porque é sabedor De que o setor Produtivo Segura o país E segura Minas Gerais É Naturalmente O IGAM Vai cumprir A parte dele Para que possamos Através da união De todos De todos Deputados Eu tenho certeza De que todos Deputados Gostariam De estar Neste momento Aqui Participando Dessa reunião Mas Infelizmente Nós não temos Condições Para isso Momentaneamente Mas aqueles Que se quiserem Nosso requerimento Estarão disponível Nos cilégios Para que todos Deputados Tenham a oportunidade De conhecer o problema E assinar os requerimentos Principalmente Esse requerimento Que nós vamos Enviar A UIGAM Solicitando a ele Que informe Aos órgãos Nacionais Da necessidade Urgente Dessa manutenção Urgente Existem medidas De urgência Medida de curto Médio prazo Mas essa É urgência Emergência Como O deputado Zé Reis Se encontra Acompanhando A reunião Eu gostaria De perguntar A vossa excelência Se neste momento Tem condição De fazer As suas considerações Deputado Não Não havendo Contato Do deputado Zé Reis Eu vou passar A palavra Informar Que aqueles Que estão aqui Acompanhando Esta Audiência Pública Que Tiver Alguma Pergunta Algum questionamento Ou até Uma manifestação Num curto Prazo É Nós colocaremos A palavra Para que possa Fazer E já De imediato Levantou a mão O vereador Wagner Aqui representando A A Câmara Municipal Da minha terra De perdizes É Para que ele Possa formular O questionamento Dele E dirigir A quem é O questionamento Bom dia a todos O Zé Reis Deve entrar Meu nome é Wagner Mais conhecido Como Saia do Wagner Sou vereador Lá no município De Perdiz É com o maior prazer Que eu me encontro Aqui A presença Do senhor Provotor Doutor Eli Muito obrigado Pela oportunidade Busco Muito obrigado Por estar nos atendendo É O que eu tenho A questionar É o seguinte É No final De 87 Eu estava Trabalhando Na polícia Florestal Em Araxá E Quando Andrade Cutier Salve Não me engano Começou A fazer A ponte Do rio Quebranzol E 89 Nós fizemos O trabalho De Captura E salvamentos Dos animais Silvestres Daquela Região Pois Bem 89 Houve Uma Implosão Saiu Tem uma Faixa Branca Outra Vermelha Tudo Muito Bonito E Aquela Água Foi Subindo Foi Subindo 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 Moradores Ribeirinhos Foram Multados Por Determinação Da CEMIG Porque Estavam Adentrando Próximo Aos Locais Da Demarcação Que a CEMIG Fez Pois Bem 92 Eu participei Do Eco 92 No Grande Hotel Do Barreiro Onde Já se falava Toda essa pauta Que nós estamos Falando aqui Então Eu quero aproveitar O gancho Do doutor Eli De que falar Fazermos reuniões Fazermos reuniões E nós não Tomarmos A atitude Gente Eu estou falando Para vocês Do Eco 92 No Grande Hotel Do Barreiro Nós estávamos Falando de Mata Ciliar Nós estávamos Falando De recuperação De Nascentes E de lá Para cá Quando Eu retornei E aí eu fui Trabalhar Por incrível Que pareça Na Polícia Forestal No Canal São Simão Na usina Do Canal São Simão Posteriormente Retornei Quando eu vi A represa Do Quebranzol Naquela situação Que eu tive A oportunidade Passar De barco E pôr a mão Debaixo Do viaduto Hoje Está a mais De 8 metros De média altura Isso me assusta Isso me assusta Então Eu peço Já que Eu me abalei De perdizes Fui na OMS Protocolar um documento Se quer Me responder Esse documento A OMS O senhor Narrou Que ela foi Convidada Certo A minha Balei Em vários Gabinetes Em Brasília E temos A oportunidade De ter Doutor Eli Grilo Temos O Bosco E termos O Elismar Prado Que juntos Vem abraçando A causa E temos Alguns deputados Federal também Fato é Que nós não Podemos Deixar Esse promotor Nós falamos Mais juridicamente Eu e o senhor Doutor Eli Nós falamos Para mim Que trabalhei muito tempo Na polícia florestal Se nós formos Falar De lei florestal Aqui O pessoal Vai achar Que nós somos doidos Mas Fato é Que se Eu quero Doutor Eli Que realmente Não fiquemos Somente Nessa fala De reunião Que realmente O IGAM E a CEMIG Olhem Para nós Né Nós os produtores Gente Nós estamos falando De 15 mil O meu amigo Reginaldo Falou 15 mil Peixe É 15 mil toneladas É 15 mil toneladas De peixe E sem contar Que está tendo Um contato Com a Austrália Para importar Nosso O filé Da nossa Tilápia Brasileira Olha para vocês Verem O tamanho Do estrago Que é Então Eu peço Encarecidamente Agradeço A oportunidade Encarecidamente A CEMIG Doutor Doutora Também peço Encarecidamente Que nos ajude A região do Triângulo Mineiro Ali Alto Paranaíba Merece Esse carinho Ele merece Esse respeito Porque realmente O desastre ambiental Que ficou Pós Baixa d'água Gente É assustador Ali na imagem Parece que está até bonito Se vocês virem Ao olho nu É De Assustar E ver peixes Morrendo Por falta De oxigênio A CEMIG O doutor Tiago da CEMIG Falou Que vai dar um apoio Eu gostaria que fosse De imediato Doutor Para que nós possamos Puxar realmente As 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 A cesta deles Mais para o leito do rio Porque Alguns não tem condições Alguns das empresas Não tem Porque lá O investimento Lá é de milhões Então nós vamos precisar Mesmo do apoio Da CEMIG Porque onde está Os peixes vão morrer Já que o senhor falou Que a CEMIG Vai ser parceira Mas que seja Em curto espaço de tempo Muito obrigado Pela oportunidade Doutor Ali E informo Que nós estamos À disposição Em perdiz E O projeto Que nós não vamos Deixar morrer De jeito nenhum Então como eu trabalho No meio ambiente Há muito tempo Não Jamais Não poderia Deixar de abraçar Essa bandeira E essa causa Estarei lá Em perdiz Bosco Doutor Ali A disposição Doutor Carlos Um prazer Conhecer o senhor Pessoalmente Um prazer E muito obrigado Pela oportunidade De expressar As minhas falas Agradeço Vereador Wagner Lembrando Lembrando que Lembrando que Os piscicultores Que nós visitamos Eu Doutor Valera O prefeito A vice-prefeita De perdizes O Reginaldo Que eles já estão usando O principal Parte do leito Do rio Para buscar Mais profundidade Não existe Mais como mudar As gaiolas Para buscar A parte mais profunda Eu Convido A usar a palavra Por alguns minutos Ou promover Alguma pergunta O presidente da Câmara De patrocínio Valtim Jangaya Aqui representando Toda a idilidade Daquela cidade Daquele município Aproveito Para mandar O meu abraço Ao Salitre Ao Carlão Que aqui estiveram Me visitando Recentemente Bom dia Nosso presidente Doutor Eli Presidente Deputado E presidente Dos trabalhos Hoje No qual cumprimento Toda a mesa De trabalho Cumprimentar Meus conterrâneos Em nome do Juracy Demais autoridades Eu sou Valtim Presidente da Câmara Municipal Vereador E presidente da Câmara Municipal De patrocínio E rancheiro Há mais de 30 anos Parabenizar O deputado Doutor Eli Pela sua fala De que Nós fizemos Uma reunião E não podemos Fazer outra Para resolver O que poderia Ter sido resolvido Hoje Mas gostaria De Fazer um questionamento Ao nosso promotor No qual Parabenizo Pelas suas falas Também Os outros órgãos Envolvidos Que não estavam Aqui hoje Para resolver Esse problema Poderá ser convocado Para resolver Esse problema O mais rápido possível Com a permissão Da presidência Posso responder Deputado Eli Sim Como eu disse Presidente Nós temos Um procedimento Administrativo Instaurado No Ministério Público Nós expedimos Requisições Que não são Meras solicitações São determinações Por força de lei Que Reclamam Atendimento Sob pena De responsabilidade De natureza criminal E com essas Informações Dentro do procedimento Nós vamos estabelecer Essa governança Então ou seja Os órgãos Obviamente Vão ser chamados Para expor Os seus pontos De vistas E trazerem As regulamentações E normativas Que julgam Que sejam aplicáveis E nós vamos Tentar estabelecer Como fazemos Em todos os casos Uma tentativa De acordo Materializada No instrumento Conhecido De todos Que é o termo De ajustamento De conduta Que nada mais É do que Um contrato Celebrado Entre todos Os interessados Com obrigações Prazos E responsabilidades Se esse cenário Não for favorável Sobra para nós Então Discutir a questão No poder judiciário Aí como eu disse Como envolve Uma estrutura Ou duas estruturas De natureza federal Eu vou trocar a ideia Com um colega Do Ministério Público Federal E se for o caso Extremo Levar a discussão Pro poder judiciário Ok A indignação Na nossa cidade É muito grande A região do meu rancho É a região de Moreiras Lá em patrocínio E lá já corre O Rio Santo Antônio Bom dia a todos Eu gostaria de Lembrar aqueles Que vão usar a palavra Que quando formular A pergunta A palavra deve voltar A presidência Da comissão Para que ele coloque A disposição Do perguntado Do indagado É Gostaria de perguntar Ao deputado Gustavo Santana Que acaba de entrar Se pretende usar A palavra neste momento Gustavo Não senhor presidente Ok Muito obrigado Pela presença Será importantíssimo Que o senhor continue Por alguns minutos Para que possamos Aprovar alguns requerimentos Apresentados Hoje Nessa reunião É Dando sequência Eu gostaria De perguntar Ao presidente Do sindicato rural De Santa Juliana Marlon Carneiro Araújo Se ele pretende Usar a palavra Bom dia presidente Só temos a agradecer A oportunidade De estarmos aqui Representando Nove cidades Que estão sendo afetadas Com abaixo das águas E Nosso muito obrigado Presidente do sindicato De perdiz Valdemir Rabelo Nosso microfone De sem fio Não está O microfone Pode ser gravado Bom dia a todos Vou usar a palavra Para Parabenizar Essa iniciativa Deputado Eli Deputado Busco A Cordélia Reginaldo Pela iniciativa De Tomando Por base Aqui A gente vê Que a represa Realmente Como foi dita Ela precisa De socorro Ela realmente Ela está Na UTI E tem que ser Tomada Uma providência Urgente E não pode Abaixar mais Porque Aí realmente Vai Ter uma Aumentar A mortalidade Dos peixes E da fauna Da região Só isso Obrigado Obrigado Valdemir Presidente Do Sindicato Rural De Araxá De Araxá Nosso amigo Alaor Pai Da vereadora Fernanda Grande Defensora Da causa Animal De toda Aquela região Vossa Excelência Pretende Usar A palavra Não havendo mais Quem pretenda Qualquer manifestação Nós encerramos Essa Essa audiência Pública E passamos A segunda Parte A segunda fase Da reunião Da terceira Parte da reunião Que compreende O recebimento E votação Dos requerimentos Tendo em vista Que há Número legal De deputados Presentes E que existem Vários requerimentos Apresentados Nesta reunião Eu gostaria De Passar A palavra Ao deputado Gustavo Santana Para que Nós possamos Fazer a leitura Dos nossos Requerimentos Tendo em vista Que os requerimentos Tem assinatura Deste presidente E do deputado Bosco Deputado Gustavo Santana Senhor presidente Demais Colegas Eu passo A palavra Agora Para o Deputado Eli Grilo Para que possa Ler os Requerimentos Os deputados Requerimento Ainda sem a denominação Assinados Pelo deputado Eli Grilo E deputado Bosco Os deputados Que este Subscrevem Requerem A vossa excelência Nos termos Do artigo 103 Item 3 Letra A Do regimento Interno Seja encaminhado Ao instituto Mineiro De gestão Das águas E GAM Pedido De providências Para que Seja elaborado E enviado Ao conselho Nacional De recursos Hídricos Ao ministério De Minas Energia E agência Nacional De energia Elétrica E ao operador Nacional Do sistema De solicitação Para que Se estanque De imediato A redução Do nível Dos reservatórios Hidroelétricos Da usina Hidroelétrica De Nova Ponte E dos demais Reservatórios Hidroelétricos Com outorga De uso De recursos Hídricos Concedidos Pelo Estado Os produtores Foram Incentivados A produzir Os piscicultores E agora Nós temos Que ajudá-los Os deputados Que este Subscreve Requer De vossa excelência Nos termos Do artigo 100 Inciso 9 Combinado Com o artigo 223 Inciso 12 Do regimento Interno Seja encaminhado Ao diretor Presidente Da companhia energética De Minas Gerais Pedido de informações Sobre eventuais Problemas técnicos Da barragem Da usina Hidroelétrica De Nova Ponte Desde a sua Inauguração Que até o imposto Tenha imposto A necessidade De redução Do nível Do reservatório Do lar Já foi respondido Mas isso É muito importante Que venha de forma Escrita Para esta comissão Para esta casa Tomar as providências Que necessita Os deputados Que este Subscreve Requer De vossa excelência Nos termos Do artigo 100 Inciso 9 Combinado Com o 233 Inciso 12 Do regimento Interno Seja encaminhado Ao diretor Presidente Da energia elétrica Informações Sobre quais As medidas Tomadas Para preservação Do nível Da represa De Nova Ponte Qual é A entidade Responsável Pela determinação Da vazão Praticada Pela empresa Nessa usina Hidroelétrica Olha Isso aqui Nada mais é Do que A informação Que nós precisamos Está dando vazão A água Não tem como Fazer o represamento O represamento Para manter O volume útil Não Da tocagem De turbina Mas Da prática Do uso Múltiplo Não só Pela usina Partido Elétrica Mas também Para os Psicultores Para o meio ambiente Para os produtores Rurais Daquela região Também nós gostaríamos De ter por escrito Essa informação Esses requerimentos Eu gostaria De solicitar Ao deputado Bosco Que faça Leitura Dos demais Requerimentos Ainda tem dois Requerimentos Aí Temos mais Um só Ok deputado Sr. Presidente Os deputados Que subscrevem Requerem a vossa Excelência Nos termos Do artigo 103 Parágrafo 3º Alínea A Do regimento interno Que seja encaminhado Ao ministério De minas e energia E Operador nacional Do sistema elétrico Em Rio de Janeiro Pedido de providências Para que seja Introduzido Na regra De operação De reservatórios De hidrelétricas O respeito A cota mínima Para os níveis De água De forma a respeitar Os usos múltiplos Dos recursos Hídricos Nessas estruturas E o direito Estabelecido Pelos As outorgas Concedidas Pelos órgãos De gestão De recursos Hídricos Assino Esse requerimento Deputado Eli Grilo Presidente da comissão Agropecuária e Agroindustrial E o deputado Estadual Bosco Deputado Gustavo Santana Gostaria que Vossa excelência Colocasse em votação Os requerimentos Em votação Os requerimentos Como vota O deputado Eli Grilo Voto sim Seu presidente Como vota O deputado Bosco Deputado Gustavo Santana Deputado Deputado Bosco Vota sim Em todos os Requerimentos Deputado Gustavo Santana Também vota sim Em todos os Requerimentos Estão aprovados Retorna a presidência Ao deputado Eli Grilo Gostaria Neste momento De passar a palavra Ao deputado Bosco Para suas Considerações Bom presidente Eli Eu quero aqui De forma muito breve Primeiro Agradecer A presença De todos E todas De todos Os representantes Aqui De segmentos Importantes Tanto do Estado Tanto quanto Da nossa Região Do Alto Paranaíba Triângulo Mineiro Que fizeram questão De deslocar E vir até aqui Para participarem Desse debate Tenho certeza Absoluta Deputado Eli Grilo Que temos aqui Uma representatividade Extremamente importante De todos os segmentos Da nossa região Então quero aqui Cumprimentá-la a todos E agradecê-los Pelo Pelo empenho E reafirmar Que o nosso compromisso De continuarmos Empunhando Essa bandeira Até que Possamos resolver De vez E trazer Essa segurança Para a nossa região Quero aqui também Agradecer A todos Os representantes Aqui Da Secretaria Ana Representando aqui A nossa Secretária De Meio Ambiente E através de você Todo Cumprimento E agradeço Toda a equipe O João Ricardo Também Representando aqui A Secretaria De Agropecuária Nossa Grande Secretária Ana Valentini E agradecer O Tadeu também Que representa aqui A CEMIG Juntamente com O Carlos Eduardo E dizer Tadeu Que Nós acreditamos Na resposta Que o senhor nos deu aqui Com relação A essa dúvida Com a estrutura Da No caso Da nossa barragem Do nosso Reservatório Nova Ponte Mas conforme O deputado Colocou Nós mantivemos Aqui o requerimento Porque É interessante Que a CEMIG Que a CEMIG Possa nos responder De forma Técnica Para que nós Possamos Dirimir Essa dúvida Que paira Na nossa região Sempre houve Essa dúvida E a gente Sabe Que se houvesse Realmente Algum dano De maior proporção Técnica Certamente Teria sido Interditado Aquela usina E Então O fato De ela estar Em operação Já demonstra Que não Que tecnicamente Não existe Algum impedimento Mas é importante Que nós tenhamos Essa manifestação Técnica Por parte do senhor Por parte Também da CEMIG Agradecer Aqui também A Cordélia Que tão bem Expressou Aqui No início Dessa sessão Ao Marlon Representando O sindicato De Santa Juliana Juntamente Com os demais Representantes Sindicato de Araxá E também De Perdiz Enfim Agradecer A todos E a todas E de Agradecer Também A nossa depilada A deputada Grace Elias Que teve a oportunidade De participar Conosco E além de participar De Brasília Ainda temos aqui O Nicolas Também representando Presencialmente Então Nicolas Nós agradecemos muito E pode ter certeza Que vamos precisar muito Presidente Do apoio Da deputada Junto conosco Nos órgãos Em Brasília E dizer Valtinho Vereador Valtinho De patrocínio Olha como a ironia Do destino Em 1997 Nós estivemos Junto com Então o governador Eduardo Azereda Em patrocínio Lançando lá Doutor Carlos O decreto 38.744 O decreto Que proibia No lago De nova ponte A pesca Predatória E naquela ocasião Em 1997 Nós estávamos Regional Com um lago 100% 100% De água E existia Ali na ocasião Quem é da região Sabem disso Uma Ploriferação Muito grande De pescadores Profissionais De outras Regiões Que estavam ali Praticando a pesca Predatória Com redes Com tarrafas E aquilo Nos causou Uma indignação Uma preocupação Tão grande Na época Nem era deputado Ainda Era vereador Na cidade de Araxá Reunimos Vereadores de Araxá E de toda a região Viemos até Belo Horizonte Convencemos O governador A lançar Um decreto Proibido Em Minas Gerais A partir do lago Nova Ponte A pesca Predatória Que é o decreto 38.744 De 9 de abril De 1997 Lançado lá Na cidade De Patrocínio E hoje aqui Nós estamos lutando Para a questão Do nível Da água E só para encerrar Presidente Me dirigindo aqui Ao nosso representante Do IGAM Dentro dessa Nossa solicitação Eu quero dizer aqui Ao Marcelo Marcelo Além de tudo Que já foi dito aqui Além de tudo Da piscultura Da questão Dos nossos produtores rurais Há um argumento Muito grande Para o senhor E para a Secretaria Do Meio Ambiente Minas Gerais Com relação A organização Ao operador Nacional do sistema Para que possa Cessar de vez E de imediato O esvaziamento Do nosso lago Lá de Nova Ponte Além de tudo Que foi colocado aqui Nós estamos tendo Lá na região Bem próximo ao lago Um investimento De 700 milhões De reais Que através Da empresa Bem Brasil Que está produzindo Hoje 40% De todas As batatas Pré-fritas Consumidas No Brasil A Bem Brasil Hoje Que está instalada Em Perdizes Próximo ali A Santa Juliana Bem próximo Ao reservatório De Nova Ponte De Nova Ponte Ela hoje É a maior Produtora E a maior Fornecedora De batatas Pré-fita Do Brasil Do Brasil Do Brasil E da América Latina E além dela Nós já Estamos recebendo A Maquem Que está instalando Também na região No município De Araxá Ou seja Nós temos ali Naquela região Além de duas Grandes fábricas De batatas Pré-fritas Para atender A demanda Do Brasil E do exterior Nós temos ali Um maior celeiro Do agronegócio De produção De batatas E de grãos E na grande parte Dessa produção São utilizados Os pivôs Todos regulares Todos regulares Com otorgas Todos autorgados Não é isso, presidente? Todos autorgados Nada irregular Porque os produtores Rurais ali Da nossa região Têm uma responsabilidade Muito grande Com relação Ao meio ambiente E com relação Às leis Então ali Existiam ali Vários pivôs Em operação Otorgados Licenciados Todos de forma regular Então isso demonstra Claramente Com esse investimento Que está sendo feito Hoje Na empresa Bem Brasil Que ela vai Dobrar sua capacidade De produção Isso demonstra Claramente Que nós vamos ter Um aumento Também Na demanda De água Na questão Do agronegócio Do setor produtivo Lá Na região Então isso É mais um argumento Que nós temos Que nós não podemos Deixar de forma alguma Esse lago baixar mais Pelo contrário Porque não só Vai afetar Os piscutores Mas também Vai afetar Essa cadeia produtiva Do agronegócio Tão importante Com relação À questão da batata E demais Grãos Que são produzidos ali Que abastecem Todo o Brasil E também o exterior Então fica aí Essa nossa contribuição Essa nossa colaboração E desde já O nosso muito obrigado Presidente Pela participação De todos Agradeço A fala Do deputado Bosco Agradeço A sua participação A colaboração Para que essa reunião Pudesse Ter um êxito Agradeço Todos aqueles Que usaram Da palavra Que aqui Permaneceram Que ficaram De forma Virtual Para acompanhar O andamento E mais uma vez Agradeço Muito A duas pessoas Que se não fossem eles Naturalmente Essa reunião Não teria acontecido Que desde os primeiros dias Eles têm acompanhado E têm pedido Têm solicitado Têm brigado Têm viajado Andado Peregrinado Por toda a região De câmaras De vereadores De prefeituras Em busca De assinaturas De apoio Para que nós pudéssemos Fazer esse sentido Que é O Reginaldo Costa Silva E a Cordélia Rios Duas pessoas Que batalharam E que estão na luta Em busca De um resultado E Agradecer também Meu amigo Que desocou Mas de forma Muito responsável Como sempre fez As suas atitudes As suas decisões Meu amigo Doutor Carlos Valera Coordenador Regional Ambiental Do Ministério Público A quem aqui Nós rendemos Os nossos agradecimentos Agradecer a todos Que participaram E dizer Que até o momento Da participação Da deputada Gleice Elias Eu ainda Media na cabeça Qual seria A solução Que nós deveríamos dar Quando a deputada Participou E foi de grande Valia Que ela trouxe Para a gente O conhecimento E a fala Daqueles órgãos Lá de Brasília E no mesmo momento Eu aqui Conversei Com o representante Da Semiga Itadeu É Piscicultores Que buscaram Autorga Que foram atrás Das autorizações Que fizeram Investimentos Altos Para manter Os seus negócios E com este Requerimento Nós esperamos Uma resposta O mais rápido Possível Dessa questão Da manutenção Para que o IGAM Possa Comunicar Comunicar Não é pedir Comunicar Para os órgãos Nacionais ANA ONS De que não existe Mais possibilidade De dar vazão E de baixar O nível da água Além do que já está Cumprido A finalidade Dessa reunião A presidência Agradece A presença De todos Parlamentares E dos convidados E aqui Em especial Valdemir Rabelo Marlon E a Laor Que permaneceram Desde ontem Nessa cidade Para manter E participar Dessa reunião Agradeço A todos Nícolas Leva o meu Abraço A deputada Gleis E Não havendo Mais Determina A lavratura Da ata E encerra-se Os trabalhos A gente tem A desmãe A desmãe A desmãe A desmãe A desmãe A desmãe E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí